Fala galera, eu sou o Roger Simons e eu sou a Jane e tá começando agora numa parceria 1, 2, 3 Web TV e Manos de Barros mais um programa Segredo e Prosa e hoje pra conversar junto com a gente, ele é cantor, produtor, ator, diretor, tudo, ele faz de tudo um pouco e além ainda é apresentador, a gente conversa com o Cris de Buenas, como é que você tá meu querido? Seja bem-vindo! Obrigado, uma honra estar aqui, tá? Seja muito bem-vindo, mas hora que a gente tá marcando pra você vir, né? Tô saindo até hoje, querido! Você viu que hoje eu vim só na água, né? Só na aguinha, tá? Não, não dá não, cara, porque tem que largar a mão dessa vida, né? Desculpa aquele dia de te abandonar lá, que tá louco! Eu não encontrei com a Jane depois! Pra quem não está se localizando, o Roger foi convidado do podcast do Di Buenas. Sim, depois de lá a gente foi parar no... Como é que é? A Ghena. A Ghena. O Point, né, velho? Underground, a Ghena. Lá é que tá o... Aí no primeiro litrão ele me abandonou, foi embora. Não, mas conta quantos caixos tinha lá no programa antes. Gravando o programa saiu, mas foi... Aí é com você, aí é com você. Foi um whisky lá ainda, meu Deus do céu! Então no podcast de vocês, vocês fazem whisky coisa assim. Olha, aqui a gente não faz essas coisas. Aí bebe água aqui. É aguinha, ó, tem aqui a aguinha também. Eu trouxe água também, eu falei, não, não vou. Mas rolou até pinga de guavira no último... Vamos lá. A pinga de guavira. Capeta que lá, velho. Já pensou? Nunca experimentei. Esqueci, vocês me perdoem. Já pensou a Responde ou Bebe com a Pinga de Guavira do... Pô, isso. Dá pra brincar, cara, velho. Dá, é. Ixi, ia sair caído. No outro programa que a gente, o Tu e o You, a gente fazia. Responde ou Bebe, né? Que massa. Pergunta, quem errou, tá lagado no apelo. Pô, vota isso aí, velho. Então, eu tava conversando com a gente pra gente fazer com os convidados. Eu tenho uma guavira congelada lá. Eu vou começar a fazer umas guaviras que vocês sabem que eu faço pra encomenda, né? De jabuticaba, de guavira. Aí eu começo, eu coloco o celular de Buenas, Cachaça e Guavira. Põe no programa aí. Cachaça Pantaneira, trago pra você. Daí a galera bebe, vamos ver qual que é. Mas vamos lá do começo, então. Você cozinha, você canta, você apresenta, você faz de tudo. Quando que você começou? Peraí, quando que você nasceu? Quando começou tudo? Você nasceu aqui, em Cabo Grande ou não? Nasci no estado aqui, no mais interior ali. Você nasceu no Pantanal. Você nasceu no Pantanal mesmo? Em Miranda, isso. Em Miranda. É, tava na construção da nossa BR-262. O grandissíssimo pai participou, né? Da construção. Que legal. Da CR-3. E companhia de engenharia também, de estradas e pontes e tudo. E aí, nasci em Miranda. Meu irmão tinha nascido em Corumbá. Meu pai é aqui da Uanaense. Fui criado em aqui da Uana, desde os dois anos de idade. Estudei lá até, acho que é a quinta série. Aí, ingressei nas Forças Armadas logo na sexta série. Cara, já foi pra escola militar, já? É, fui da primeira turma aqui. Ah, eu aqui, mas era uma criança com a metrona turma. Colégio militar, é assim, cara. Da Israel, né? Nove anos com o fuzil na mão, já. Então, aí, estudei, né? Tive uma boa educação graças ao meu pai. Tinha vindo transferido de Brasília. Aí, depois eu fui morar em Brasília também. Servi lá, fiz, cumpri meus, né? Nossos deveres. Nossos deveres, né? Perante a pátria, tudo. E muito bacana. A experiência começou aqui ainda. Na época, aqui em Campo Grande, demorou... Eu escutar, comecei a influência musical, foi meu irmão, né? E era o gringo só, né? Era bon jovem, metálica... Isso aí, mas ainda gurizão, moleque. É, meu irmão era gurizão, assim. E eu tinha meus... Mas desde moleque, eu fazia paródia. Eu era... Levava suspensão na escola, porque eu pegava, fazia paródia, às vezes, brincando até do hino. Sabe? Puta, merda. Aquelas sertanejas lá, eu não aguentava os caras, sabe? Era tudo besterento, a gente brincava e às vezes alguém escutava e contava lá. A gente já arrancava. Eu peguei a época da pós-palmatória ainda, né? Era aquelas reguadas ainda, mas era na parede, no quadro e na mesa, né? Não quase na gente, né? Às vezes voava um pedaço da régua, né, gente? Quando quebrava, né? Mas é uma grande escola, né? É, educação fortíssima, rígida, graças a ela, até hoje eu decorei a tabuada, Deus meu. A gente cantava a tabuada, assim, sabe? Era a nossa música, foi a primeira música que eu comecei a cantar. A tabuada. A tabuada. Puxa vida. E você usa isso pra sua vida ou não? Não, cara. Não, sabe? Quando eu calcular alguma coisa, assim, o dinheiro quanto eu tô devendo, multiplicar pelos... 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 Pelos dividendos. Caramba. E aí, cara, a influência foi... Começou em Brasília, ainda fui sair daqui... Na época dos Tony's ainda, e eu vinha passar as férias aqui, aí tinha muitos amigos de banda, desde a... Começou aquele festival... Você foi pra Brasília? Morei em Brasília, morei alguns anos, morei sete anos em Brasília. Ah, tá. E aí foi a maior fase da minha vida, assim, lá. Mas você saiu na época dos Tony's, você já tocava? Descobriu punk rock, hardcore, sabe? Já gostava muito de música, e lá tinha muita banda, e eu escrevia algumas redações polêmicas, assim, inclusive no colégio militar daqui, o de lá também, sabe? As redações, assim, era muito... Muito brasileiro, assim, sabe? Gostava de escrever da Amazônia. Naquela época era só a Amazônia ainda, né? O Pantanal tava bem. E, inclusive, eu tava morando em Equidão, né? Quando gravou a primeira versão da novela, né? Falando de Pantanal. Mas, assim, lá em Brasília eu conheci muitas bandas e shows, né? O pessoal fala que lá é um dos ninhos do rock, né? Do punk rock, os cabelos duros, shows. Eu peguei um tempo lá... Edilab é muita banda boa, né? Era recente, a morte do Renato ainda. E foi, assim... Foi uma escola pra mim, eu falo. A escola é uma faculdade, né? E que foi, assim, um aprendizado. E eu tinha... Todo mundo tinha uma banda lá. E aí eu sempre tava em contato com esse pessoal em fogueira. Ia pra Chapada, ali em Goiás, né? Chapada dos Veadeiros. É Alto Paraíso. É a primeira vez que eu vi o Ventania cantando, cara. Ele nem era Ventania ainda. E altos shows. Shows, shows demais, assim. É coisa, assim, que a gente fica triste. A única coisa que eu falo, né? O atraso aqui no nosso estado é o horário. O horário. E esses shows ainda, né? Esse cenário nacional, né? Que não tem essa... Ah, é... Rotina igual tem... Não é rosa de show. Tá vendo a RBS assistindo. Pô, vai ter... Agora vai ter só Kiss. Você tem... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Não me falem que... Tá todo mundo falando. Eu vou no Kiss, você vai? Ai, que ódio. Tem até maio, né? Até maio pra ir. Só que agora em Porto Alegre é dia 26, né? Eu tava querendo ir na Arena do Grêmio. Só que agora... Possivelmente dá pra ir no Gans, que é em setembro ainda. Aí já dá pra eu me programar mais. Lá tem residência, lá... Eu até me programando, tô devendo até as calças já. Não adianta eu querer ir pra lugar nenhum. Só me vender meu carro pra ir pra ir pra esse show aí. Nossa, cara. Se meu carro valesse alguma coisa, eu juro que eu deveria. E aí, resumindo, eu vinha, tinha contato aqui direto e lá eu comecei uma banda, né? Comecei com os amigos. É, a gente gravou, inclusive, uma fita... Que época era... Cara, quando a gente gravou a fita foi em 99. 99. É, uma cassetezinha. E foi, inclusive, no primeiro estúdio que o Legião Urbana começou a gravar. Olha só. Era ali na... Se eu não me engano, na 500... Eu não lembro. Era lá todos os quadros, né? Até 700. É tudo em número. É tudo em número, né? Eu morava na... Eu já morei na 103, né? Morei primeiro na 305, na casa da minha tia, do meu tio. Meu pai ainda tava fora. E aí eu... Pra não ficar internado no colégio de lá, né? O colégio de metade de lá era uma cidade, né, cara? Caramba, imagina. E aí eu saí mais cedo do colégio pra... Que eu não quis, né? Não servia, não prestava pras forçadas. Eu não quis, assim... Você fica desde criança, assim... Né? Você entrar, assim, empolgado, garotão, 18, 19, 20 anos. Aí você vai, né? Pega a carreira. Eu sei que é uma vida boa, né? Tem... Tem uns lucros bons. É, me condenaram muito pra não ter servido. Cara, mas eu aprendi muito, graças a Deus. É... Até filtrar as coisas boas, as ruins, né? Inclusive eu falo, não sou bolsonarista. Não é só porque eu servi, né? Mas, assim... Meu pai era militar, né? Se você for parar pra pensar, você tem que ir no caminho que te deixa bem, leve. Não adianta você entrar no negócio das Forças Armadas por causa... Por conta da família falando, né? Então você foi pelo caminho que te fazia bem. Foi pelo caminho que te faz feliz. Naquela época ainda tinha um colega que tinha um... Sofrido um preconceito, assim, num barzinho, né? Que ele... Eu acho que ele era homossexual e ele foi cantar a Caça Heller lá em Brasília. Ele chegou no quartel, ele era sargento. Ele foi esculachado, assim. Deu processo. Acho que foi afastado. Na época, ah, não podia ter tendências nenhuma homossexuais, sabe? Eu falei, hoje tá até moderno, né? Tudo, tudo o exército tá... Eu falo, a mentalidade tá mais aberta, né? As pessoas tão mudando, né? O mundo tá mudando um pouco. Tá devagar ainda, mas... É, bem devagar. Pudia ser melhor, mas... Mas pelo menos tá começando a mudar, né? Cara, e a gente gravou essa fita. Cactus do Cerrado, tinha um monte de música autoral. Cactus do Cerrado? Que massa! Era um Cactus, assim. Tipo aquele chão de gibi vermelho, de faroeste, assim. Que legal! Eu esqueci de trazer a fitinha, que é o único que eu tenho. Ainda toca, eu quero ver se eu passo ela pra CD. Tô aproveitando algumas músicas no novo trabalho agora que tô fazendo. E, cara, sei que eu voltei pra Campo Grande aqui chapado, assim. Pra fazer uma banda, cara. Consegui com os vizinhos, assim. Dois amigos moravam no bairro. Você já chegou nesse primeiro... Nesse primeiro... Primeira fita que você gravou. Já tava cantando ou você toca também? Tava cantando. Tava só cantando. Nunca toquei. Nunca tocou? Esse ano que eu comecei a fazer aula de violão, que eu treinei e tentei desde pequeno, assim. Mas tentava e não tinha aquela persistência, sabe? E meu pai era professor de violão. Tocava violão, quer dizer, né? O sanfona, o teclado, o carto, tudo. O bicho era muito instrumentista. Fazia uma segunda voz pro meu primo, tudo. Só que eu não... Sei lá, cara. Eu não tinha aquele negócio, aquela persistência. Falei, cara, não é pra mim, não é pra mim, não vou tirar. Aí eu comecei a fazer umas aulas. Ontem, inclusive, peguei duas notinhas, aquela mais fácil que você troca, né? Não gravei as notas ainda. Aí falei, cara, fiz duas notas. E o meu amigo falou, cara, você vai ter mais facilidade. Tá me dando aula, o Robson, o Canamaro. Você vai ter mais facilidade até porque você compõe, porque você escreve. E quando vem a música na minha cabeça, cara, vem até o solo da guitarra. Eu não toco guitarra. Vem o solo, vem o baixo. Pra você expressar isso. Eu fico... Ficou a boca assim, fazendo... Falei, cara, fez a música, ficou muito massa, cara. Mas tive umas composições boas, assim. Perdi muitas, assim. Roubaram o celular. E o idiota tinha um bloco de notas. É, umas 30, 40 músicas ali. Eu lembrei de uma só que ficou na cabeça. Ah, isso é foda. É, que eu consegui salvar. E aí eu voltei pra Campo Grande, fiz faculdade, né? Não lembro que ano que eu voltei pra casa. Foi 2006, 2007. Aí, cara, 2005, não lembro. Uma fase dessa. Pô, o passado é muito... Eu lembro que eu fiz ontem. E aí eu cheguei aqui, tinha um barulho de bateria toda vez. Aí começou um som de bateria na minha rua. Era o Chicão. Eu tava procurando. Acho que ele tinha 13 anos, cara. E a gente teve a honra, assim. Uma vez eu peguei o carro de uma namorada, assim. E ele me prestou pra ir tocar numa festa de amigos. Aí juntei umas duas bandas no carro, assim. Aí passei na frente da casa dele, assim. Ô, tia, deixa eu... Por favor, cuida do meu filho. Cuida do meu filho. Gurizão ainda, cara. Tocou com todas as bandas lá. Regaçou ele era... Naquela época ele era só baterista. Aí a gente ia tocar violão, já. Antes dele ir pro Japão, tudo. É amigão meu, assim. Tem uns... Acho que mais de 20 anos que a gente... Que massa. É vizinho, assim. Eu mudei pouco. Eu fui morar uns dois anos no Pantanal. Eu tinha uma promessa a pagar. Falei assim que eu me formar. Eu vou morar na minha cidade, lá em Miranda, onde eu nasci. Aí fui pro Pantanal, fui pra aldeia. Aí voltei e fui pra Kidauana. Aí fui pras aldeias de novo. Eu sou bem aldeiro, assim. Eu gosto de... Eu tenho até tatuado as aldeias aqui e tudo. Que massa. Gosto bem. Mas você é nômade, você não para. É, não para. Eu gosto, cara. Assim, eu se tivesse uma parceria, assim. E eu ficava no mato de boa. Ficava na... Aquela dona dos jacarés... A dona... Ai, meu Deus. Me deu branco aqui. É a dona... Não é a dona Beth. Me deu branco. Me perdoa o nome dela. É que ela era chamada pelo apelido e ela tinha um nome. Eu fui tentar gravar e esqueci os dois. Ah, que bom. Ela chamava os jacarés ali perto de Miranda. Ela faleceu na pandemia. E vai a família lá, chama o jacarés e não vem, cara. É só ela, só ela. É só ela. Encantadora. Tem encantador de cães ou de cobra, né? Ela era de jacaré. De jacaré. Eu pirei, cara. E a gente tinha ido lá para gravar os jacarés novinha, velho. Falei, vamos pescar ali umas piranhas, vamos ver se eles vêm aqui. Nada. Vamos chamar. Os bichinhos ficaram tristes, cara. Puta, tadinho. Subiram. Que foda, cara. É, até os bichinhos têm apego também. É. E aqui em Campo Grande, qual foi o nome da sua primeira banda aqui que você montou? Cara, aqui a gente não tinha nome, né? E eu tinha uma música minha que chamava Sistema Babilônia. E aí eu falava, cara, era bem... Desde moleque eu comecei a fazer músicas de protesto, sabe? Até uma época que eu estava infeliz no colégio militar. Aí mandaram fazer uma redação lá. Eu fiz uma redação com raiva, sabe? Eu falei, é, tipo assim, vou contar pra vocês uma história interessante que ocorre todo dia numa escola abominante. Puta, na hora o comandante chamou meu pai. Fossei mó vergonha. Meu pai, o vergonha, tadinho. Né, tadinho. Ele aguentou muito. Foi muito parceiro. Muito irmão mesmo, muito irmão. Foi mais irmão que pai. Foi os dois, né, cara? Mas pai é pai. Não tem jeito, né? É, foda. Já me deu uns cagaços de... Com onça. Desde moleque, né? Meu pai abriu estrada. E meu pai ficou 10 anos na Amazônia. A Brine foi guia dos irmãos Vilas Boas. Que louco. Aquela pacificação da aldeia do Xingu ali, né? Inclusive eu vou lá esse ano. Demais. É, tem um pouquinho das cinzas dele, né? A gente tá fazendo essa promessa no Rio ali, onde ele desbravou a região do Morro do Azeite, ali do... De camisão mesmo ali, né? Tirar pro Tanga. E eu fui criado ali naquela região tomando um cagaço de onça. Escutava a onça esturrar assim, já corria pra moto assim, mas assim... Sumi de perto. Cadê meu pai, velho? Meu pai, vem, vamos embora. Olha a onça ali, meu filho, a onça... Olhando pro outro lado. Meu amigo vai fazer um desenhinho até, cara. Pra fazer essa piada. É a onça. Vindo a cerca, assim. Só que... Era malandro, né? Eu não faço ideia nem de que tamanho que é uma onça. Nunca nem vi. É grande, velho. Tem onça de 200, 230, 250. Aquela época era grande. As pardas até menos, mas... Tem onça de 200 quilos, cara. Uma onça. Eu sei que ela subiu no capô do carro. Tinha uma... A estrada não. Acostumado com a gente, né? Com os cachorros, tudo. Meu amigo achou na estrada há muitos anos. Criou a bichinha. Onça, os caras iam com um monte de cachorro. Tem um cachorro farejador. E o cachorro tretou com a onça. Ela era o único que não... E ela matou. E aí ele... Sei lá, no sul. Ele não matou ela. Ele deu uns tiros pra cima, mano. E ela correu pro mato. E ela tava ficando no cio também. Tava ficando chata. Ela queria vir pegar os cachorros, sabe? Eu já vi. Assim, é muito louco, cara, o negócio. E aí ela subiu no carro de um amigo meu. Assim, eu vi que o capô afundou, assim, cara. Ficou muito doido, assim, cara. Ela era gordona. Imagina. Comia bezerro toda semana. Nossa! Eles falam que é um bezerro a cada 15 dias, né? É o prejuízo que dá. Mas o cara tem milhões ali. Ah, não, né? Que boa. E tem vários hoje, né? Falando até de parar de ecologia. Tem vários projetos, né? De remanejamento de local. Do gado pra não acostumar. Ali tem sempre gado. A onça vai ali sempre ali. Arraimaneja. Tem uns projetos, assim, no Pantanal, né? Muito bacana. Salve, Batman. Saúde. Salve, Batman. O Batmanzinho. Adorei do Batman. É, você viu? E aí aqui foi o Sistema Babilônico. Era banda de bairro, assim, de garagem mesmo. A gente ensaiava numa mecânica, né? Na oficina do bairro Leandro Tamandaré. Que massa. E tinha uma igreja no fundo, assim. Eu ficava com dó do pastor, cara. A gente tocando. Começávamos com o Planet Ramp. Nossa, o pastor. Era pelo auge do Planet Ramp lá. Senhor, salve essas almas. Era umas músicas bem loucas. E umas músicas nossas. Ainda sou maluco sem cura. Sabe? Cantando assim. E o pastor com a bíblia na mola mesmo. E o pastor lançou tremendo. Puta, o cara é maluco sem cura, velho. Sem cura ainda. Tinha uma música. Tinha um maluco sem cura mesmo. Eu vou lançar essa música aí. Tem que dar uma adaptada. Agora não sei se... Você tem quantas músicas que você fez? Cara, tem pouca música, cara. Era pra eu ter umas mil aí, cara. Se eu tocasse violão. Tem um amigo meu que compõe como se fosse no banheiro todo dia. Mas, cara, eu tenho um ódio disso. Porque todo mundo vira pra mim. Ah, você vai fazer uma música pra mim. Eu falo, opa, é fácil. Não é fácil, cara. Cada um tem gente que tem mais facilidade, né? Eu fiz até umas oficinas, né? De composição, ajuda, algumas coisas. É, vamos aprender aqui. A gente que teve aí no Campão Cultural. Teve uma oficina e tal. Umas oficinas, assim, a gente acompanha na internet. Mas, assim, cara, não é... Eu falo igual o Rairão fala. O que te inspira? Com o que é? Ansiedade? Drogas? O que que... Angústia? As contas pra pagar, né? É, as contas, a revolta. Você vai atrás. E eu, às vezes, era muita revolta. Eu tinha uma revolta com o sistema, assim. Eu falava, eu... Eu falava, enquanto em Brasília, eles roubam na cara dura. A polícia não age na rua. O povo vai vivendo a miséria absoluta. O governo com cara de bunda, sabe? Eu falava umas coisas, assim, bem revoltadas. Era o sistema babilônico. Na época tinha a geração Coca-Cola. Falou, vamos fazer a geração cocaína. Aí ficou bem... Bem chapada a música mesmo, né? Literalmente. Literalmente. Não, porque tinha, né? Várias composições, assim. Tinha umas punk. E a gente misturava pra gente ré. Misturava... Cara, até as músicas em inglês que eu não sabia. Eu só sabia o... Brincando lá. Vai enrolando. É. Eu ficava no Ozzy lá, assim. Puta, a galera curtia. Tava todo mundo no bedo. A gente ia pra uns bairrozinhos fazer show. Uns bairrozão agora, né? Grandão. É, agora cresceu muito, né? Eu tava começando. Os bairros eram pequenininhos. Bastante, cara. Ali que eles são com o Conrado ali. Ixi. Tô como até na Moreninha. Depois que eu fiz o... Foi... A banda foi melhorando. Começou a me ir pra estúdio. Ensaiar. Eu nunca tinha ido ao estúdio, cara. Se não dei de moleque que tivesse mais... É... Incentivo. Mais conhecimento mesmo, sabe? É... De ter uns músicos bons, assim. Eu fui aprendendo na garra, sabe? Maracangalha com a Bia. Negócio de produção. Mas festa eu faço desde a época do Colégio Militar, velho. Desde a sexta série, cara. Sempre foi apaixonado por fazer festa. Eu morava num prédio militar. Puta, ali dava terror também, cara. Coitado. Meu pai aguentou muito. Porque tinha um salão de festa lá em cima, né, cara? Então a gente... As obras no vizinho. É. Poradeira do vizinho. Não pega, né? Poradeira do vizinho, viu? E aí, sei que... Ainda bem que não tá pá, pá. Tá batendo, né? E aí, sei que eu fazia festa, né? Porque eu era o disc jockey, né? Colocava aquele... Aham. Quando era fita lá em Brasília, né? E chegou o CD. Aí depois chegou aquele CD de carrossel lá de três. Aí pegava um som lá com um filho de coronel, um amigo meu. Botava o som, as caixas de som. A gente alugava. Comprava refrigerante. Uma vodka escondida ali. E as meninas, ia todo mundo da escola, chamava. Então, assim, comecei a fazer essas festinhas aí, indo em festinha, cara. Que boda. A gente tava fazendo agora um... Logo, logo, não tá fazendo um festão aí. De novo. Já tinha todo um esquema, né? Pensado já. Já. Eu sempre quis. Eu devia ter... Sei lá. Eu não tive incentivo, na verdade, né? O pessoal vê... Ainda mais filho de militar, assim. O pessoal vê com muito preconceito, né, cara? Você sabe, né? A artista, né? Mas não gostam muito. É verdade. Família também. É, é. É porque espero que você... Com poucos que apoiam. Espero que você... Liga os passos da família, né? Por exemplo, a mãe da gente quer que vire um advogado, um médico, né? Um negócio assim. Um capitão. É, o capitão. Sargento. Aí ele fala assim, vou virar músico. Eu falo assim, você não faz isso. Você tá arrumando o quê pra sua vida? Você tá arrumando pra sua vida. Você virou comunista, meu filho. Não, o filho não vira músico. Não, o meu filho... Eu, como eu disse, é... Meu filho quer virar baterista. Eu, não, meu filho, não faz uma coisa dessa, não. Bateria, não. Cinco anos, ele fala que ele é guitarrista. Ele gosta, exemplo do pai, porra. É o guitarrista. É o exemplo da mãe. A primeira coisa é você vai ficar surdo. Você vai ser surdo. É foda, bicho. E... Até me perdi nas perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Por causa dos bateristas e guitarristas. Baterista e guitarristas. É, tô fodido. Dois baixistas. A banda dos primos lá. É. Bom, a gente falou de quando você começou, aí... Teve uma pergunta aqui da pandemia, né? O pessoal falou que quebrou muita gente. Você só trabalha com música. Você tem outros trabalhos também. Como que a pandemia afetou o seu lado artístico e pessoal também, desses últimos dois anos, né? Cara, foi... Foi trash, né? Não sei quem me conhece sabe como que foi, assim. Eu quase me perdi na pandemia, pra falar a verdade, né, cara? Pergou todo mundo, né? Começou, a gente ficou esperando morrer, né? Sim. É, igual você falou, você tava estocando comida e eu tava estocando água e o pessoal me chamou de louco, né? Falei, não, cara... Eu comecei a estocar comida antes da pandemia, não sei porquê, só me deu na louca. Alguém veio no meu ouvido e falou, estoca a comida lá. Eu tava preocupado, assim. Aí o pessoal primeiro começou a se cagar de medo, literalmente, né? Você viu que sumiu os papéis higiênicos, né? Teve até aqueles... O pessoal tava se cagando, literalmente. O que foi que o pessoal tá cagando tanto assim, velho? Exatamente. Ou vão comer, né? Tem alguma receita nova aí, não tô sabendo, né? Eu falei, aqueles filhos da puta que vão ficar no prédio lá, tacando bola, não vai poder sair de casa, velho. Eles vão pegar, vão ficar tacando, velho. Porque eu não sei o que... É um apocalipse. É um apocalipse. Compra um papel higiênico, velho. Virar uma anarquia, só. Eu falei, vai se defender as crianças, colocar papel higiênico. Olha que... Eu tava esperando até zumbi, cara. Eu tava naquele negócio de Walking Dead lá, assim... Eu não devido mais de nada, então. É, a gente faz piada hoje e eu falei... De repente, né? Você vai caminhar... A gente ainda tá em 2022, ainda pode. Você vai caminhar no... É, não. Ainda tem uns vírus novos vindo aí, né? Sim. Tá fechado, né, cara? Pequim, né? Pequim, fechou de novo. Nem fantasma passa lá na rua lá e o povo passa um fome. E o pior é que eles colocaram cachorro robô com alto-falante pra avisar a galera na rua pra não sair de casa. Cachorro roubou. Cachorro, pensa no negócio apocalíptico que tá lá. Os outros, eles mataram o que tinha dor lá. É, eles comeram tudo. O cara ficou matando. É. Não, pelo menos o cachorro roubou, ninguém vai... Tem um vídeo que chocou lá, os chineses lá. Tem um cara que tava com Covid, teve que afastar o dono do cachorro e o cara ficou tentando matar o cachorro do cara lá. Mas assim, cara, eu fiquei bem assustado, né? Porque, pô, eu fiquei com dó. Meu pai ficou em casa quase os dois anos inteiros da pandemia, só sanfona. Todas as rotinas dele, né? Você sabe os aposentados, como que é, né? Tem que ter aquela rotina. Acorda às sete horas da manhã, vai varrer o fundo, vai varrer a frente. Vai na lotérica. É, vai na lotérica. Vai na lotérica, fazer o joguinho, né? Vai na lotérica, ele ia. É igual chegar no restaurante. Todo dia no restaurante é uma dozinha. Né? Todo dia. Gosta, cara. Não é restaurante, é boteca. Não, não, o restaurante nosso lá é chique, lá no bairro lá. O cara dava um restaurante massa mesmo, assim, tinha uísque, bote, pinguinha, fria lá pros clientes. E certo, tem uns que servem. Depois nos bastidores você me passa o endereço desse restaurante. Eu dava o Ricardo Franco lá. Vou fazer uma visita. E aí, cara, é, tipo, é diferente, né? Tem gente que é cabeça dura, tem gente que segue, assim, ele era muito fiel ali, né? Inclusive, serviu com o atual presidente aí. E na época de militar, então, era... É que ele serviu aqui no Mato Grosso do Sul, né? Os militares, eles eram muito fiéis, eles acreditaram, né? Até tomou um fulho. Mas, aí, abandonou ele. Aí, não pegou não, né? Acho que não. Imagina! Aí, o dançador pode... Né? Aí, cara, só sei que... É... Cara, aconteceu dos amigos ficarem, né? E eu tava precisando me ocupar, cara. E a gente tava pra lançar, tava com uma formação massa da banda, assim. Eu tava pirando, cara, aquela formação. Sabe quando você tá contente, você tem um guitarrista, assim, você pira, você tem um entrosamento, um baixista, o cara tá cantando, um batera... Você tá com o Luiz até hoje ainda? Não, não. Tá mais? Eu tô carreira solo agora. Ah, tá solo. Neblina 90. Neblina 90 foi um projeto muito foda, cara. Muito foda. Falaram assim, cara, você é a neblina, cara. Leva a neblina, nem que seja na cabeça. Isso aí você já faz mesmo, né? Solta a neblina em qualquer lugar e deixa o basaco. Aí, eu cheguei a pensar em de Buenas e a neblina, né? Porque eu tive uma banda já de Buenas antes. Aí, eu falei, não, cara. Eu tô com um projeto muito, muito massa, assim. Eu tô gravando ainda, né? Com todos os atrasos e tudo. Então, eu tô tirando o atraso, né? Então, eu voltei com sangue dos olhos. Eu cheguei a desanimar, cara. Porque eu cheguei na pandemia, assim, eu não tinha o que fazer. Eu falei, cara, eu tenho um carro lá, ainda tenho gasolina. Tenho uma rendinha pra pôr gasolina. Às vezes, quando não tinha, o Beco dava o cinquentão da gasolina lá. Do sindicato dos músicos de Cimatec. E aí, eu falei, cara, o que eu posso ajudar? O que eu posso servir, né? Falei pro Beco, eu quero estar junto, quero estar junto. Aí, cara, eu cheguei a botar umas 13, 14, sexta base naquele uninho. Afundado, assim. Eu cheguei estragado. Tanto andar com ele. Já fez um movimento máximo. É, fez um movimento muito... Eu quero marcar com ele pra ele vir aqui também. Eu ajudei pouco ainda, eu falo, né, cara? Os mais... Mas qualquer ajuda, cara. Que eu pude levar, os músicos que eu selecionava, chamava no grupo ali, ó. Selecionava o que eu falo, pegava endereço, né? Tinha que prestar conta. Eu não gostava, assim, alguma... Eu sei que é obrigatório. Não é que é obrigatório, é questão de prestação de contas. Mas também, porque se você faz alguma coisa, sempre tem alguém pra apontar, né? Ah, isso é. Pra dar... É, é com o rapa. É igual pra assistir. Entra um monte de gente pra dar uma espiadinha. Mas, pô, cara, o cara entrou lá, não vai pôr um legalzinho lá. Um like só. Sabe? Você, tipo, tem mil visualizações e nove likes. Falando em likes, já dê seu like agora. Compartilha esse programa com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal 123WebTV e Manos de Barros também, junto com a gente. Não é verdade? E tem o programa dele também, que é a Toca do Jacaré, né? É, Toca do Jacaré. Eu participei dia 6 de abril lá. É, foi 6 de abril. Quase derrubaram, não derrubaram. Ah, não, não derrubaram. Não, não derrubaram, né? Não, não derrubaram. Eu que fui derrubado, ó. Caí de moto. Não foi naquele dia, não, né? Foi naquele dia. Depois da guena, né? É. Aconteceram coisas lá, depois que você foi embora. Da guena lá. Depois eu te conto. Ah, tá, putz, fiquei preocupado agora. Depois eu te conto. Aí, cara, só sei que... Aí eu acabei tendo... Meu pai e minha mãe primeiro ficou doente, né? Adquiriu o vírus, né? Aí começou a perder uns amigos em volta, assim. Aí você fica mais preocupado ainda, né? Eu tinha muitos amigos, assim. Eu falei, caraca, caraca. Aí estavam falando lá, quem fumava um se salvou, né? Não ficou, não morreu. Eu não conheci ninguém, então o meu aluno não morreu, né? Aí eu sei quem falou, essa porra te salvou. Chegou o policial, amigo meu. Essa porra te salvou. Aí eu falei, cara... Aí eu comecei a ficar mais ansioso, mais ansioso, mais em casa, e mais fumando, e fumando, e fumando. Eu falei, não, não. Mas quando esse cigarro aumentou o sedentarismo, aumentou as tetas, barriga, tudo. Falei, cara... E aí eu comecei, só tava fazendo esse movimento de carregar, levar as cestas, né? Pegava no beco. Aí... Só que aí... Minha mãe ficou doente, cara. E ela ficou em casa, ia pro hospital, mandavam pra casa. Alguns erros que cometeram, né? O pessoal tava perdido também, até os médicos. É, não sabia nem o que fazer, né? Inclusive, no hospital militar, inclusive, pegaram muito residente, muito novinho lá. Ah, ainda tava... Bota na linha de frente, cara. Igual a gente, eu ainda sou formado na área da saúde, né? Há 12 anos. E aí, mandaram um curso pra gente, obrigatório fazer. Tipo, ah, foi morrendo os primeiros lá, linha do médico, vai vir os enfermeiros, vai vir os físicos... Vai tudo. Até chegar em você, aí faz o curso. Aí a gente ia fazer um curso de adaptação do Covid, né? De preparação, tudo. E aí, tá, resumindo. Minha mãe e meu pai ficaram doentes, acabaram... Meu pai nem ia querer nem usar a máscara perto da minha mãe, né? Falei, não, não vou usar a máscara. Falei, não, pai, você tá... Eu ia até a porta do quarto, eu ficava de máscara em casa. Falei, assim, eu sou um germofóbico. Que eu não sei quem gosta daquele Sheldon lá do... Eu sou pior que ele, velho. Nossa senhora, cara. Andar com um alquinho na mão. E, putz, pegar em dinheiro, se não lavar a mão. Vamos jogar um álcool e ficar a boca espumando, assim, igual meu pai. Eu nem sei o que é pegar em dinheiro. Hoje em dia, se a gente pega um falso, a gente acha que é verdadeiro. Ninguém tá acostumado mais com dinheiro. Não, eu não sei. Porque aumentou os golpes, né? Aí, com dinheiro falso. E aí, só sei que, cara... As expectativas, assim... Tavam, né? Minha mãe tava quase morrendo, assim, cara. Foi muito, muito difícil. E eu não tava nem indo mais pro Fala Campão, né? Que a gente começou aquela primeira... Ai, caralho. Eu assustei. Olha a sirene passando. Eu ia entrar embaixo da mesa. Tô brincando. Aquele convidado, vocês foram. É ambulância, calma. Deixa ele chegar um por... Tem que rir, né? Ah, desculpa. A gente tá só chorando. Tomar uma aguinha. Ai, meu Deus do céu. Eu não esperava por isso. É massa os improvisos. Eu tenho que aprender a fazer stand-up, cara. Se contar só da minha história, ninguém vai chorar de rir, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu falo, caraca, vou te dar um real depois dessa. Toma uma esmola. E aí, cara, ficou doente também. Só que meu pai é turrão forte, né? Meu pai nunca tinha sido internado, cara. Meu pai, com 74 anos, chapado a barriguinha dele. E eu falei pros caras, se eu levantar a barriga assim, botar aquela meia calça assim, e fizeram três furos com carvão assim, eu vou fazer o seu boneco com a minha pança, cara. Caralho. E aí, ele foi internado também, assim, mas com muito, muito custo, cara. Tive... Vou resumir essa história, tá? Pra não ficar triste, tá? Pra deixar. Meu Deus. Aí, ele... Mandou todo mundo tomar no cu, velho. Tava nem aí. Ele não queria comer e foda-se, né? Caralho. É, foi forte, pronto, cara. Só que, tipo, o vírus é... Ele é maldoso, né, cara? Eu não entendi, cara. Eu cheguei a... Eu não falo mais, né? Antes, a gente falava, ai, meu Deus, ai, Deus. A gente é criado no cristianismo, na família espírita. Falei, ah, cara, Deus do caralho. Eu não vou falar mais de Deus, não, cara. Porque eu perdi a fé depois dessa. Eu falei, pô, bicho, não vai levar. Eu sou inútil. Eu vou levar meu pai. Fez tanta coisa na vida e tal. Tudo bem. Tá no final. Mas deixa o bicho ter uma vida em paz. Aí, o final de vida, vai morrer no hospital desse jeito, sofrendo, né? E aí, com muito sacrifício, eu levei ele. E a médica falou, sua mãe vai ser entubada e morrer. E seu pai vai ser liberado daqui uns quatro, cinco dias. Aí, inverteu, cara. Um dia que ela tava recebendo alta, cara. Com muito sacrifício, minha mãe, cara. Minha mãe tinha que ficar o tempo inteiro, assim, eu acho que eu fiquei uns doze dias sem dormir, cara. Direto, direto. E eu não tava usando nada, cara. Só cigarro. Só preocupação mesmo. É, um cigarrinho ali mesmo, adrenalina, não sei o que. Eu tava, bicho, já tinha feito um taco lá, igual do Negan lá em casa. Sabe? Eu já tava... Pior que eu tenho um porrete lá também. É, cara. Eu tava... Vixe, o Bolsonaro deixa eu comprar arma. Eu vou comprar um monte de arma, um colete. Eu vou me preparar também pra essa guerra aí, cara. Eu vou pra guerra, cara. Não sei quem que a gente ia enfrentar. Mas a gente tava, assim, preparado, né? Aí, bicho, vai em tuba. Aí, passou, não sei, quase cinco dias, aí vai falindo. E isso, eu falei, cara, ele não vai voltar depois. Ele não vai nem querer fazer o Mundial. Então, de choque, tiver que ser. E... A gente não... A gente tem que aprender a conviver, assim, né, cara? É, isso é foda. O duro é a saudade, né? É. Aí, minha mãe saiu com umas sequelas, assim, ficou bem. Tem que fazer fisioterapia pulmonar. A gente saiu com 30% pulmon só. Caralho. Tem que ter uma ideia. Então, assim, me afetou. Eu peguei no hospital, cara, oito dias depois, de tão germofóbico que eu era, eu dormi no Corredor da Morte, ali, uns 15 dias, ali, 20 dias no Corredor da Morte, falo que morreu todo mundo ali. Então, saiu minha mãe e um senhor, cara. Eles fizeram quatro ou cinco enfermarias, assim, improvisadas, que eram outras coisas ali. Improvisaram, uma enfermaria, aí foi melhorando, né? Conforme a gravidade vai melhorando, né? Até a comida. Mas, assim, a força agarra foi minha mãe fazer ela comer bastante, assim, forçar, engole, não quero comer. A pessoa não quer comer quando está doente. Não quer. Só que, cara, se você não comer, não tem soro. E não tem azitromicina. E aqueles, porra, daqueles kits pré-Covid, eu acho que fudeu tanto a gente, cara. Eu não sei, eu não tomei tudo, né? Mas, assim, meu pai tomava, porque eu acreditava, o pessoal estava desesperado, né? Eu não sabia o que ia fazer, né? Eu achei que só não tomou cloroquina lá, porque ainda me culparam, né? Da morte dele. Caralho. Porque eu não aceitei. Falei, não, não, não dá cloroquina, não. Tá bom, já se fudeu demais. Deu muitas azitromicinas, estoura a veia. As azitromicinas na veia dá demais. O problema é muito remédio, fode com todos os órgãos. O rio. Primeira coisa que parou foi os rins. Então, isso não é, às vezes, não é nem a doença, é o tratamento que ferra mesmo, sabe? O tratamento é foda. Eu entrei ali na Unimed para fazer o exame, cara. Vi os pacientes todos entubados, assim, pelos vidros, portas, às vezes, abertas. Falei, cara, já estou com o vírus. Eu descobri que eu estava com o vírus porque na hora de fumar, eu fui fumar com gosto de bolor. Falei, não. Com gosto de bolor. Não, não pode, velho. Eu não sei se pensa que... Não. Aí eu estava, eu fiquei com o calmante, meu, né? Eu falei, gosto de... Está estragado. Está estragado. Não, não é macumba que fizeram para mim. Não, não pode, não. Agora eu vou perder a fé mesmo. Aí eu falei, cara, aí eu não senti também no quarto, assim, o cheiro de cocô, assim, né? Porque você estava cuidando da mãe, né? No meu pai, meu pai era muito, muito fortão. Ele queria... Eu não posso levantar, tá? Que vai aumentar a sua... Vai baixar a sua oximetria, tal, né? A ventilação pulmonar. Tipo, só se você levantar e ficar em pé. Então, a minha mãe, por exemplo, cara, você deitada, você só levantar o bumbum, assim, ó, o quadril, para poder passar uma toalha aqui, a pessoa já ia, ó... Nossa, a força. Cara, baixava o negócio e só isso, juro por Deus, só essa força do quadril aqui, aquela coisinha do quadril. Cara, igual eu, cara, eu faço um pouquinho de abdominal, porque eu já estou todo descadeirado, eu já fico... Quase cuspindo. Perdão, gente, eu tenho que avisar isso das besteiras. Eu não posso nem fazer. Estou descadeirado. Mas isso aqui é caro sexual, né, Jeff? Não é, cara. Isso aqui é esse detalhismo mesmo, velho. Porque eu estava forçando para cantar. Agora eu só vou fazer um show, acho que eu morro no show. O cantor morreu. A terceira música. Outro, mas... Cara, eu peguei agora em janeiro, em janeiro desse ano, eu e a Jane, nós pegamos Covid junto. Quase, quase empacotamos. E até hoje eu ainda tenho dificuldade de respirar. Você era internado? Não. Eu não quis ir para o hospital de jeito nenhum. É, cara, o pânico é o... É, o pânico é o hospital, né? Cara, aquele negócio do entubar. É, mas quando eu cheguei lá para fazer o exame, eu já tinha... Já não detectou? O primeiro exame detectou? Eu consegui não detectar mais? Eu fiquei mausasso, né? E eu falando, vamos lá, no posto. Eu falei, não vou, não vou de jeito nenhum. Eu? Ainda mais posto. Eu morro de medo, ainda mais posto. O pai da minha amiga ficou uns 20 dias, cara, no posto, esperando, paga para... Eu sei que a gente tem que ser agradecido por ter o SUS aqui, porque a maioria dos países não tem sistema de... Quase nenhum, né, cara? Pública, assim, né? De saúde pública. A gente tem, isso é maravilhoso. Só que durante a pandemia está tudo muito em... Estava, né? Na época, muito largado, muito louco, assim. E eu morrendo de medo de hospital. Não gosto. Vou lá, às vezes, pegar receita dos meus remédios, remédios da minha filha, tudo. Mas ainda... Ninguém gosta em mim, sabe? Todo mundo de perto. Nossa, eu ia de luva, cara. O pessoal ficava me olhando que nem um louco na rua, assim. Eu ia numa loja lá de cosméticos, comprar touca, luva, eu ia com touca, capote. No hospital, assim, usava duas máscaras. Chegou a me dar um... um inchaço aqui nas orelhas, aqui. Aí eu tive que comprar aquelas outras máscaras, assim, né? Que amarrar atrás. Aí, cara, e dormindo com máscara, óculos... Nossa, sério. Todas as proteções, cara, oito dias cuidando. Porque todos os enfermeiros, faxineiros, todo mundo tinha pego ali, já, né? Só que, assim, cada um atacou de um jeito. Só que eu não entendi, cara. Meu pai e minha mãe eram o mesmo organismo, né? Tipo, eu vim deles ali, né, cara? Porque, assim, cara, eu sou mais podre aqui dos dois, né, cara? Meu pai não fumava, não fazia nada, cara. Mas, então, o seu foi mais leve, no caso? O meu, eu não senti, na verdade, os efeitos. Eu chegava em casa, assim, só que eu tava no hospital, eu não sentia nada. Tanto que eu tava com um ligamento, deve estar rompido aqui, se não cola sozinho, um ligamento no joelho rompido de um show, daquele show lá, eu acho, cara, que eu rompi o ligamento um pedaço lá. É nada. Eu pensei em falso, tem um joelho meio solto. Lembra que a gente tocou lá na... Aquela escadona alta, né? Na... A gente tocou... Como é que é? Na ferroviária lá? Na Estação Cultural. Na Estação Cultural. Aí a gente saiu de lá e foi ver eles lá na feira. Ainda salvaram a gente com a peça da bateria lá, que o meu amigo esqueceu de levar. E aí eu fui descer, assim, cantando duas músicas, três músicas, aí foi o Luiz cantar uma, eu fui descer... Puta merda. Rompeu, assim, eu senti aquele negócio quente, assim, eu falei, cara, deu uma coisa diferente aqui. Deu, deu uma via, né? Aí sentei, assim, mas terminei o show pulando, a adrenalina, né? Aham, né? O corpo tá quente. Depois do show saí mancando, um pouquinho, foi esfriando. Dois dias depois eu falei, puta, vou fazer um exame aqui, cara. Tá lá, colateral rompido. Pô. Falei, tá. Aí no hospital, cara, eu andava pra lá e pra cá, corria. Às vezes ia num outro quarto, ajudar, chamar a enfermeira pra outro, assim. Eu vi, assim, o dia que eu cheguei lá, tinha um pai de uma amiga minha internada, tava a minha amiga e a mãe de acompanhante. Depois internou a mãe, depois internou ela. Eu vi os três saírem mortos. Meu Deus, cara. Sim, você via, assim, todo mundo, assim, o pessoal fala, aquele negócio caminhando entre os mortos, literalmente, porque o que me deu força foi o Walking Dead, cara. Assisti tanto aquele Walking Dead. Você andava no necrotério, o necrotério ali, cara, não do quartel só, né? Da Pax também. Do meu pai não era Pax, eles terceirizaram, é do Mafra, e o seguro eles terceirizam, né? Ainda tinha um seguro, né, cara? Mas tinha gente, assim, espalhada, assim, não tinha vaga pra todo mundo nas gavetas, sabe? Eles tinham as bandejinhas, assim, tinha... Mas é você que viu isso de perto. É, não, assim, o cara botou, assim, na prancheta aqui, assim, tipo, tinha um cadáver aqui, assim, os caras escrevendo em cima do... Não, não tinha onde, era uma mesinha. O pai, eu acho que o mais tava bonitinho lá, assim, é... Aqueles... Preparação, né, pra banho e tal, você tem que ir lá assinar, né? É... Aqueles... Aqueles trâmites, né? Procedimento lá no hospital, né? Depois que leva o... Levo o corpo, né? Mas, assim, tava feio, você assusta, assim, cara. Eu falei, puta, meu irmão não tá com Covid, coitado. Ele vai entrar aqui no necrotério. Eu falei, mas aí eu pensei, pô, morto não respira, né? Tão bom, né? Eles não... Eles tão mortos. Ninguém vai me passar pra gente. Né? Tem essa... Essa parte, velho. Né? O médico mesmo, também, quando foi liberar, eu falei, ô, doutor, não tão querendo liberar a velória e tal, pô. Pô, libera aí, velho. Eu falei, não, lógico que tá autorizado, tá? Tem que ter cinco médicos que eu tinha que assinar. Nossa, cara. Cinco médicos. Não, não, pera aí, eu chamo aqui, eu acho que tinha um... Acho que tinha um... Acho que tinha um C5, eu tô chutando, ou dois, tinha que ser mais de dois. Cinco ou dois. Ou dois. É, pode chutar, até entrei, dois e meio. Ou nenhum também. Aí, aí, só levar pra cá. Liberaram e tal, foi uma homenagem bacana, inclusive o Marcelos, meu pai era sanfoneiro, porra, o Marcelos, foi pra cá. A primeira coisa que eu não quis foi o violino, cara, não dá, aquele violino e velório. foi uma coisa que mudou bastante, a gente tava gravando... O Boca ficou seco, eu não sei porquê. A gente tava gravando, é, o D-Blanc se preparando, documentação, né, cara, a gente tava, é, já preparando pra, pra o som da concha, nem quise entrar mais, aí depois morreu um, um amigo muito pessoal meu, assim, o Lincoln, Lincoln, né, o Lincoln, e aí eu fiquei sem chão, cara, o Lincoln me ajudava muito, cara, é, até os, os flyers, assim, me ajudavam com portfólio, documentação, a gente tava fazendo um puta projeto, assim, pra, uma parada assim, tipo, aquele encontro das tribos, que teve já, a gente tava tentando fazer uns remakes, de alguns eventos, tentando ressuscitar, né, o Rock do Orto, aí já prometeram pra gente também, né, e, falei, tive falando com a Clarice, um tempo, vamos ver aí, se a gente consegue, nem que seja com outro nome, né, cara, pra, fazer alguma coisa, né, um projeto rolar, né, porque o Orto tava em reforma até, né, eles estavam preparando, falaram que ia ter os eventos lá, aí eu falei, vamos, vamos fazer uma mescla boa, fazer um dia do, as tribos que, que pra mim, que é massa encontrar, é, o Rock com o Reggae, o pessoal agora do Hip Hop, junto, assim, acho que fica bonito, assim, fica legal, né, eu sei, o pessoal aqui não gosta de misturar muito, aqui em Campo Grande, eu acho que o pessoal, tipo assim, precisa, precisa misturar, precisa fazer várias coisas, mais eventos, nos parques, nas praças, né, do jeito que tinha antigamente, podemos voltar a fazer esses eventos aí, agora já, voltar com tudo agora, então podemos voltar já, já liberaram o uso, de não usar máscara mais nos lugares, então todo mundo já, a própria Guena ali, a gente pode fechar aquela aqui da Oana ali, a gente faz a reserva com a Secreture ali, toda sexta e sábado, fazer o evento ali, ela ainda ganha de bem ali, ainda ganha o dinheirinho dela lá vendendo, já é lotado, pra botar as mesas ali, e aí o lance que vai vir, eu acho, não sei se eles vão colocar, quando a gente fecha, vem uns banheiros químicos, e um, pelo menos uma viatura, pra cuidar, tem que pedir o banheiro químico, tem que pedir a viatura também, com a Secreture já tem os parceiros, tem a verba pra isso, sim, então, tem que, temos que ir atrás disso também, o nosso grande Max lá tá empenhado, vamos ver cara, agora vai, vai rolar, e só que assim, é chato, às vezes eu fui a alguns lugares assim, cara, pô, vamos veicular sua marca lá, no programa e tal, e aí o cara veio lá, que a gente tem a Valley lá, e fala, pô, mas não vai ficar muito legal misturar a minha marca com a Valley, a Valley, eu falei, ah cara, o que tem a ver, agregar, somar, igual o Beco fala, um mais um é mais que dois, pô, é sempre mais que dois, e daí que é do sertanejo, o sertanejo é um, eu pago o pau assim, porque é um, ele agrega tanto, eles são muito unidos, a gente tem que aprender pra caralho, sai um xing ling ling na guitarra lá, um xing ling ling lá na, na China, não sei aonde lá, já agrega no sertanejo, o rap, funk, né, pô, os caras tão fazendo hoje, a junção, a mistura e o legal, um ajudou o outro, cara, é isso, não tem no rock and roll, né, a gente fica assim, no rock and roll, parece que os caras sobem, e aí, cheguei aqui, ninguém sobe, fica aí, eu vou ficar aqui sozinho, né, tipo, né, a gente fica, fica com saudade, aquela época lá, até dos mochileiros, tem alguém que quer tocar aí, tá vendo o violão, tem que emprestar o violão, cara, né, subiu e rebentava o violão, nós éramos amigos assim, né, chamávamos os parceiros lá, a gente sente saudade, né, desses eventos, porra demais, a lá Stone, você pegou Stone, Jenny? Já na época, assim, eu era menininha, eu não entrava no Stone, mas no Barfly, ali da frente do Sebrae, eu cheguei a tocar, lá na Bahia, lá na Bahia, conheci bem novinha, tava namorando o Alex, naquela época, pode perder, pode falar os nomes, né, pode sim, pode sim, não tem problema não, eu ia falar com o Dera, com o Dera, com o Dera, mas ela, eu não sei como que ela tá, o pai do Pituxo, né, eu acho que, ou ela é de porcelana, ou é, não sei, Botox não tem, não tem nada de Botox, nem marca, ela é vampira, é vampira, é vampira, cara, é, ó, esse branquitude aí, é branquitude, tô brincando, não é porcelana, cara, mas então, ela não muda, cara, olha que já tem uns, você lembra daquela, estação eletrônica, é produtos Ivone, é, aí tinha o sarau, tinha a casa lá dentro, eletrônica, aí tinha um sarau com banda, lá no fundo, ficava até as 4, 5 da manhã, vocês tocavam sempre lá, é, é ali na estação ferroviária mesmo, aquela estação eletrônica ali, foi onde você fez o seu casamento lá também, fez o casamento lá, festa de casamento com, e não me chamou, naquela época já era fã, e não chamou o de Buenas, a gente, a gente curtiu os aleijos, falando em de Buenas, mas o casamento foi muito ruim, como que surgiu esse nome de Buenas? cara, lá no Paraguai, ele deve ser muito tretador, apertando o nome de Buenas, é cara, eu sou treteiro pra caramba, não, eu tô mais, mais de Buenas hoje em dia, tá mais de Buenas hoje em dia, eu achei que você era de Buenas, porque o seu nome é de Buenas, eu fiquei de Buenas, tanto levado, tanta porrada na cara, tanto, eu era estourado, quando eu era pequeno, eu era na terceira série, assim, aí tinha um guri da quinta, trombava comigo no pato, o que que foi, o que que foi, saída de pé, eu não sabia nem brigar, não sabia nada, eu comecei com o Karate, que era pequenininho, você jogava do cara na mão da pessoa, mas é uma piada que ele vi de meu, do Karate lá, a família usa de, não, mas não, chegava na saia, tava uma roda lá, me esperando, os caras me dão um soco na cara, ia embora, ia embora pra casa sangrando, tá bom, aí, meu nariz é fodido até hoje, o pessoal pensa que eu cheiro, mas não é, tudo quebrado, é, é fodido mesmo, é desvio, é desvio, aí o que me reeducou muito, foi o judô, cara, jiu-jitsu lá em Brasília, o judô ainda havia como os bad boys, no judô, eu cheguei na época que não tinha um kimono azul ainda, aí eu recebi um patrocínio na época, eu conseguia muito patrocínio, tinha umas mães, uma loja de ADX, eu lembro até hoje, é que tinha um surf shop lá, aí patrocínioou um kimono da bad boy pra mim, o kimono era branco ainda, né, mas tinha todo o DX, surf e tal, no kimono, aí eu fui pro Paulo de judô, com aquele kimono, puta que pariu, eu virei o Cristo lá, acho que uns, os três primeiros anos, cara, aí eu vou, uma das maiores sequelas, minha coluna é o judô, cara, porque todo mundo tinha dois médios de altura, um professor chamava a montanha, o outro o morro do Ernesto, todo bem, meu Deus, o outro era o Everest, Everest, né, aqui que o Ernesto é um amigo meu, um grandão, o pessoal chama ele de morro do Ernesto, aí, cara, e judô é muita, né, na época o branco era da pureza, até da alma, e era muita disciplina, então ele chamava, ô bad boy, chega aí, aí você tinha que ficar lá, tinha 30 alunos pra te dar o golpe, aí os golpes novos, aí até você dava um golpezinho, fiz bastante, bastante muitos anos, cara, me educou, assim, fui pra campeonatos, cara, fui campeão, fui campeão, na época foi sul-americano de jiu-jitsu, hoje deve ser, e aí de tanto, de tanto você brigar, os caras, com um mundial, né, vamos dizer assim, né, na época não tinha nem mundial, não tinha nem submission, a gente treinava de short, mas me ferrei todo, velho, quebrei todos os dedos da mão, todos os dedos do pé, era, eu não sei se eu era aquele ossos de vidro lá, mas eu quebrava com a facilidade, cara, não tinha, a gente não usava luva, né, cara, não tinha luva de treino, era só quem estava boxe na época, né, aí depois que foi começando a chegar a febre do Muay Thai, lá em Brasília, aqui demorou mais ainda, né, aqui quando eu mudei pra cá, lá já era obrigado o cinto de segurança, aqui levou 10 anos a obrigar, a usar o cinto, 10 anos depois começou a obrigar o cinto, aí uns 7 anos depois, 17 anos depois chegou o McDonald's, não, aqui sempre chega depois, aqui é tudo pra trás, não, a gente fica triste, nosso estado é tão produtivo, né, cara, eu falo, eles atrasaram o relógio ali, pra alguma coisa tem lá, pra eles lucrar lá, na hora que fecha lá, ainda vão investir ali, cara, tem uma hora a mais lá na MS, porque o estado, pra mim, é um dos estados mais ricos do Brasil, cara, é aqui, região sul, mas é, aqui é, rico de música, rico de, de comida, de abundância, de água, nosso estado é muito rico, cara, pessoal, meu medo é só eles, fuderem com o Pantanal, igual fizeram com a Brumadinho e Mariana, caralho, bicho, olha só, a minha pergunta foi, como ele, ele recebeu o nome de Dibuenas, agora a gente já tá em Brumadinho, e ele não respondeu ainda, quem que deu o nome de Dibuenas? me perdoa, cara, eu falo mais que a boca, lá no Paraguai, a gente ia ao Paraguai, assim, pra comprar faca, pra comprar relógio, tênis, fazia umas viagens pra lá, um dia tinha um cara na esquina, tinha o meu primo, uma vez a gente foi com o meu primo, meu primo tava com aquele negócio de francês, lá, brincando, ah, perri, delegadê, né, não sei o que, brincando umas paradas assim, ele falou, deboá, deboá, ele ficou aquele dia inteiro falando, deboá, aí, cara, cheguei lá no Paraguai, aí eu passei, eu tinha comprado uma faca, eu passei assim, vem um cara, ô, quer comprar faca? Faca? E, buenas? Quer comprar faca? Não, obrigado, graças, não, faca, faca, carteira, relógio? Não, obrigado, aí ele falou assim, ha, xixi, oi? Aí eu, tu conversou aqui, o que que é? Ha, xixi, deboá, tô deboá, aí eu fui falar, tô deboá, do deboá do meu primo, eu falei, deboá, deboá, quer ficar dentro deboá, é comigo mesmo, é comigo mesmo, eu pego a faca, corto a raditinha, ele falou assim, aí fica deboá, fica deboá, aí pegou assim, eu vi um cara falando deboá depois, deboá sujos, estronhos e loucos, aí eu, pô, tô pirei no deboá, falei, cara, vai virar deboá, só que o pessoal escreve de, espaço, boás, não é? Deboá. Tudo junto. Falei, então deboá. Deboá, é. Se fosse deboá, eu tava rico, cara, quando eu registrei o de Buenas, uns oito anos antes do Lucas Lucro lançar aquela música de Buenas, todo mundo tirou sarro, mandou pra mim aquela, ó, o cara copiou você aqui, ó, a sua música aqui, mas foi assim, cara, aí depois virou banda de Buenas, e agora tá voltando de Buenas, vamos ver se eu misturo uma banda com o meu DJ agora, tô só com o DJ. Aí sim, foi fazer um... Vai ficar louco, é. depois eu falo, né, do lançamento aí, que eu fiz umas viagens lá pro sul. A gente faz tipo uma linha, uma linha do tempo, assim. Então, é, a gente tem mais dois quadros pra fazer, a gente tem o quadro que é a caixa de segredos. Eita, pegando. Caixinha de segredos, olha o homem barbado aqui. Ah, a caixa dos segredos. E é o barbado. É, ia ficar bonito assim. É, careca, barbudo, é o barba. Fala muito. E a gente, a gente tá com um quadro novo, que vai estrear hoje com você, que a gente pegou, você lembra daquele Quem Tira o Chapéu do Raul Gil? Isso aí. A gente copiou, descaradamente, a gente copiou descaradamente o Raul Gil. Dá nem se derrubar agora, nossa. Eu botou um pedacinho da novela da Globo, lá que aparece o ator entrevistado. É, bem assim, o Dante que ele olhou pra vocês já, opa, voltou. Não, não é agora não, Dani. Agora não. Não é agora não. E aí, esse quadro vai chamar Com quem você divide o Tereré? Olha aí. Eu sou nojento, hein, cara. A gente vai, a gente vai colocar algumas fotos aqui, se você vai falar, se você divide o Tereré com essa pessoa ou não. Mas isso é pra daqui a pouco. Não é agora. Eu estava querendo dizer que eu comecei a falar uma frase lá e vocês falam, hein. Perdão, Então não, é por isso que eu estou falando. Eu estava falando assim. A gente está na metade do programa já, a gente precisa... Eu estava falando que a gente usa a ordem cronológica da linha do tempo da pessoa, né? Lá onde ela iniciou, quando começa a música e depois como que veio parar aqui, né? Tipo, a gente segue esse caminho. E aconteceu muita coisa na sua vida. Tem muita, muita sofrimento. e o bom brilho, cara. Vixe, eu não sei como. O pessoal pergunta minha idade também, né? Às vezes, não acredita, né? Mas... Você fala a idade do meu? Falo, vou fazer 41 esse ano. Ah, é? 41 vou fazer, cara. É história pra contar. É história. Não parece, velho. Não, não. Não parece mesmo. Eu formei educação física, eu trabalhei muitos anos com mergulho, fiz muitas loucuras, vixe. Passou formou. Passou formou. Não, pior que não, cara. Nem anabolizante, cara. Nunca tomei. O meu médico ia fazer uma reposição hormonal por causa da minha disposição também. Não é sexual, mas assim, minha disposição também. O fôlego tá curto, eu acho que afetou as minhas mitocôndrias. Essa... 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 Esprecífico. Essa... Essa Covid, cara. Específico. É, porque a parte de respiração, cara, ficou bem... Eu não consigo nem falar essa palavra. Ficou difícil. É... São organo... Aquelas organolelas, organolelas, responsáveis pela respiração celular. É dentro da célula que fica. Organela. Mitocôndria. O que é que você vai? Mitocôndria. 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 Leu de mitocôndria. Mitocôndria. Não. Ah, foda-se. Não sai, cara. Nunca falei essa palavra na minha vida. Mitocôndria. Mitocôndria. Nossa. Quase. Quer dizer, mitocôndria. É, e depois você põe o Dria, né? Dria. Crescente o Dria. Mitocôndria. Agora foi, né? Foi. Ah, falei, viu? Agora dá pra respirar. É. Mitocôndria. Ah, que bonito. Não, eu decorei essa parada. Aprendei a palavra nova. Não sei nem o que quer dizer. A gente tem que fazer aquela... A gente tem que montar a célula, né? É um dos bichinhos que fica dentro da célula nossa lá. Tem um que é o complexo de gold lá, que faz não sei o que, a limpeza. Aí tem a mitocôndria que é responsável pela respiração da célula. Caraca. Aquele da aula de celular de ciência aqui. A célula é um organismozinho pequenininho. Cheio de trequinho dentro. Aí tem um núcleo, né? Tem um núcleo. Parece um descovador, assim, pra comer. Ó, maravilha. Adorei a aula de ciência, mas hoje a gente tá com horário apertado. Não dá pra ficar dando aula de ciência. Vamos voltar pra tua vida aqui. Eu tô com o André, pô. Vamos voltar pra tua vida. Vamos pra jardinagem. Você diz que tá lançando um álbum novo, né? Cara, então, eu comecei a gravar, né? Eu vou lançar um mini álbum, né? Pra começar, que é caro pra lançar sozinho, né? É verdade. A gente que sabe como que é preço de estúdio, gravar uma música boa, qualidade boa. Você tem que trabalhar muito, cara. Ralar muito, né? Tem que ter porva. E aí, assim, eu tô indo devagarinho, cara. Já gravei prévia às quatro. Uma já tá quase pronta. Aí eu vou terminar de gravar. Já tá tudo pronto, né? A base, tudo. As guias. Aí eu só vou regravar as vozes mesmo, né? Tô até voltando a ter que fazer preparo físico aos pouquinhos, pra ter fôlego pra cantar, né? E preparar um show, assim, com um lançamento com esse DJ, o TGB. Mas tá me produzindo essa. Isso aí eu tô... Vou ver se eu finalizo finalmente a cheia no Pantanal, né? Que eu quero gravar lá no Pantanal, a gente fazer um clipe legal. Fazer um lançamento depois. Aí eu vou fazer essa junção. Né? Eu peguei uma banda de apoio. Tô chamando... Tô tentando reciclar, resgatar uns brothers que já tinham até parado. Pô. Aí eu falei, pô, vou falar contigo. Vamos fechar, mano? Vamos. Cara, é um cara responsa. Porque esse negócio de banda, às vezes a gente desanima, né, cara? Às vezes você tá na correria, tá na correria, tá na correria. Mas você vê, assim... Que é só você que tá na correria e os outros não, né? E, assim, né? Chega a doer, cara. Mas, assim, às vezes a gente tem que desfazer, às vezes, uma grande formação de uma parceria que ia dar lindo, 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 mas vamos pôr em prática? Aham. Né? O projeto é lindo. O projeto tava com as músicas autorais, assim, fantástico. A gente tava com um repertório só de autorais. Fora as releituras nossas que estavam... Eu falo assim, o pessoal consagrou que eu falo que quem ouviu gostou. Tipo, o próprio produtor de Nação Zumbi, amigos de fora ouviram a gente fazendo aquela da Lama Alcaos, pô, eu particularmente pirava nela, né? Já tinha recebido elogio também do Geraldo Spindler. Que massa. Na versão da Cunhataiporã. Não é batida. A pessoa fala, é batidinha. Não, cara, vamos fazer igual. Todo mundo faz. Vamos fazer uma releitura, uma parada nossa. Botar um tempero nosso. Eu não consigo... Eu gostava de fazer cover do... O Charlie Brown não dá pra cantar diferente, tão diferente. Eu não canto imitando. Mas, às vezes, sai... Eu acho que é o estilo de falar, o jeito de falar. É o estilo do som mesmo. É o gogó, é o do som mesmo. Lá na praia, o pessoal falava, pô, cara, lembra assim, um pouquinho? Lembra? Mas aí, eu falei, pô, eu não tô cantando igual. Eu falei, não, cara, é legal. É que lembra, assim, dá aquela saudade e tal. É verdade. E aí, eu... Cara, me perdi aqui na linha do tempo, perdão. Deu um teto preto aqui. Você vai lançar? Então, aí, eu gravei... Gravei, gravei, e aí, eu não aproveitei muito as nossas gravações, assim, porra. Quando a gente foi gravar o Di Blanc, era pra ter sido uma puta produção. A máquina de fumaça, ela só pegava, batendo um fio no outro, assim. Caralho! Dava um curso, aí é fumaça. Não sabia se era fumaça do fogo. Caralho! Você não vai pagar fogo, né? Você não quer apagar fogo. Aí, a apresentação, assim, no começo, saiu bonita. O cara falou, grava de novo. Não apertei o play. Aí, eu, puta, cara, não lembro o que eu falei mais. Só lembro a parada tão linda que tirei lá do útero, do fundo do útero ali. Meu Deus do céu. Aí, eu gravei lá, ainda falei, governo estadual. Não, governo municipal, né? Era governo estadual e prefeitura municipal. Mas, no final, arrumei, né? Aí, não deu pra aproveitar muito ali a edição. Ah, vai ter que masterizar, ficar legal. Tá todo mundo voltando de Covid, né? O Luiz tava com 30 quilos só. Nossa! Aí, o outro lá, quase foi entubado, batera, né? Aí, só o chamou, né? Que coisa ruim não morre. Não precisa estraga. Mas o ruim não quebra, né? É. Aí, cara, se você que... A gente gravou e falei, era pra dali a gente ter dado um upgrade legal, sabe? Feito. Só que o negócio foi desandando, desandando. É, não sei, cara. Eu não sei se é acostumar. Essa parada fica até meio... Meio... Pesado pra mim lembrar, né? Aí, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou parar, não. Eu falava pra todo mundo. Cara, eu sigo em frente, falo brincão feito de fumaça e não paro, não. Os cães ladram, né? Os cachorros ladram, mas o cara fala, não para. Não vou parar, não. Tenho tempo. Meu tempo é curto, falo assim. E eu vou gravar nem que seja sozinho, essa porra. Aí, fui procurar um amigo que faz pro Dudu Borges, os VS lá, pra Juliana Monteiro, o fininho, e... Pra fazer uns VS pra mim, da banda, da minha banda, tocando e eu cantar, cara. Eu falei, vai ficar feio, cara. Aí, eu tô vendo uns shows do Magão lá, a Falange, meus amigos. Falei, pô, eu fui criado no Planet Rap, né, cara? Minha escola, Raimundos, Planet Rap, né? Tijuana. É os nacionais, eu sou muito nacionário. Eu fui criado, eu vi muito Bon Jovi. Puta, eu sou romântico pra caramba. Minhas composições dão até vergonha de mostrar, assim. É muito romântico. Ah, não pode, gente. Tem muita. Tem muita romântica. Nossa, tem umas que dá vergonha, até. Muito melancólica, sei lá. Arrasgação de seda. Ai, meu trem descarrilhou. Descarrilou. Era tão intensa, nossa força, nosso amor. Aí, uma curva, ele tombou. Nossa. É bem doido, assim. É bem doido. É fantapólico, é legal. É massa. Aí, só sei que... Aí, eu falei, cara, vou fazer as batidas. As músicas que eu consegui fazer naquelas batidas, né? Mais hip-hop, moderninha. Tava fazendo um boom-bap, sabe? E ficou legal, cara. Quem ouviu até uma música que eu gravei de um amigo meu. Aí, uma música minha, uma do Canamaro e uma do Lincoln, que eu vou homenagear o Lincoln. Ele tava lançando a... É o máximo, é o mínimo que eu posso fazer pra ele, né? Todas as praias que eu fui, eu coloquei o som dele. Até na da Jamaica, eu coloquei o som lá, o DJ lá. Não sabia nem conversar fluente, em gringo. Eu escrevi tudo que eu queria falar pra ele. Fui falando. Aí, expliquei, ele botou lá. É uma música do Lincoln, ele botou o DVD inteiro. Todas as que ele tinha, né? No Spotify. Que massa. E meu objetivo principal é o Spotify agora, né, cara? Lançar nas plataformas as minhas músicas, cara. As letras, pelo menos, né? As que não deu a virar vento, que eu acho pesada. Acho que não tem que sair daquele... Nossa, pegada que tinha com guitarra. Aí, eu falei, vou pegar um amigo meu, você toca pra caralho. Falei assim, pra ele, vamos, cara. Com bateria, se a gente faz com eletrônico, se a gente não conseguir, cara. Mas a gente, vamos fazer essa parada, vamos gravar. Eu quero lançar o principal. Pelo menos deixar um legado, né, cara? Vou fazer... Pô, ficou até triste, assim. Meu amigo morreu, cara. Mas, pô, deixou um legado massa. Deixou umas músicas, deixou uma história, né, cara? Eu queria, pelo menos, deixar uma música registrada ali. E você... Tem algumas registradas, né? Você disse que o tempo é curto. É. E nos bastidores do seu programa, você me falou que já fez seu testamento, já, né? É. Quer contar pra gente isso, cara? Olha aí. Eu não tô doente, não, galera. Não vou morrer. Eu não tenho doença terminal, nem nada. Eu não tenho nem AIDS. Tô limpinho. Eu tô limpinho. Eu fiz exame já. Trabalho com cozinha. Tenho que fazer de seis meses também. É, né? E aí, tô fazendo essas encomendinhas. Você falou... É a minha cachorra, cara. Que é meu medo maior. Meu maior tesouro é a minha cadela, cara. Aí, o que que eu fiz? Vou passar tudo pro nome dela. Fazer um documento pra minha cadela. E aí, na verdade, o testamento é a guarda da minha cadela, né? Quem ficar com ela vai ficar com... Se alguma coisa de valor... Ou me herdar minhas dívidas, eu não sei. Se quiser herdar minhas dívidas, vai ficar com o meu microfone. Seu microfone. Também que vai cuidar bem. Que vai cuidar dela, né? Não pode ser qualquer um, né? É, por isso que tem que ser um testamento. Porque no meu meio deu um... Era eu morrer, aconteceu uma... Mas amanhã, amanhã eu posso... É lógico. O carro agora ali... Pode cair da escada do estúdio aqui. Deus, eu vou descer sentado. Você sabe, né? Não, eu vou descer sentado naquela escada. Não, eu sou me engateando e essas escadas, assim... Você ainda tem apoio. A escada espiral é horrível. Você chega lá embaixo, você tá caindo. Vai estar bêbado. Você está girando. Tem que fazer aquele corrimão de bombeiro lá. É, só desce. Eu já tenho essa ideia. Aquele pirulito lá. Bom, como eu disse anteriormente, o tempo é meio curto. E tem uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Começamos o programa com o Zé Geral, quando era no outro estúdio ainda. E saiu essa pergunta. E eu decidi colocar ela para todo mundo. Porque é uma pergunta muito filosófica. Então, está na hora de você acender o seu cigarro, pegar a sua cerveja, porque diz assim... Isso é uma ponta. Saiu isso. Quando um artista está fazendo o seu trabalho, de certa forma ele dá vida para um personagem. O modo com que ele se expressa no palco é diferente do que ele age naturalmente. Se você pudesse escolher uma coisa para tirar do palco e levar para a sua vida, o que seria? Cara, minha foto está na hora assim... Eu no palco você se transforma, né? Um pouco, né, cara? Eu... Sei lá, cara. Eu consigo, acho que, falar melhor no palco. Não sei, cara. Na música. Perguntinha cabeluda, hein? Se expressar. É, expressão, cara. Minha expressão. Mas eu já... O pessoal que me conhece sabe que eu falo mais que a boca às vezes, né? Sou muito carente. Aí não é que vem gente... Eu fico afobado, né? Eu fico afobado. Sacanagem. Meu Deus. Mas assim, é... Eu falo que é a garra de estar no palco, cara. De atitude ali na hora, né? Que muitas vezes na minha vida faltou atitude, cara. Os grandes arrependimentos, meus maiores arrependimentos foi não ter tido mais atitude. Para fazer muitas coisas que eu queria ter feito. Ah, eu queria ter ido. Eu não fui. Ah, não tô namorando, não posso ir. Sabe? Aí a gente tinha aquela... Ah, quer ir? A pessoa não vai com você, velho, né? Falei, puta, não vou ter que largar para ir. Aí fica aquela indecisão. O tempo passou, 10 anos. Eita. Fudeu, coluna, tudo. Não dá nem para ser de mochileiro mais. Tem que... Ó, veio aqui para mim aqui, ó. Pergunta para o Cris. De Bruno Bueno, né? Amigo que estudou no período com ele. É o seguinte. Para ele contar o caos da época da primeira faculdade dele. Daquela época que ele ainda não tinha banda. Ah, é? Lá é no nosso DB. Foi o meu primeiro faculdade. Que caos foi esse? Não sei. Que caos foi esse? Tem que ser mais específico, né? Cara, tem um nosso... Não sei se foi na nossa festa de calor, cara. Que acho que ia rolar um pagode lá. Rolou um pagode. Daqui a pouco estava um amigo meu, magrão, no violão. A gente dominou lá. Virou um rock lá. Pegamos o instrumento dos caras. Virou... Tum, 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 tum. Virou bateria. Ele já virou. Ai, mano, mano. Cara... Ele estava matando o gato, né? Muitos amigos. Tive muitos amigos, cara, que estavam lá. Alguns já morreram. Pô. Quando eu vejo um com um copo assim, cara. Era uma garrafa pet, cara. Bairro de bem-vindos, calor, né, cara? Festa de cachaçada. O corte da garrafa de pet, assim. Só cortou o bico, assim. Aí colocou cerveja, vodka, xixi, vinho. Tudo que carinha, né? Ele botava... Não, põe aqui. Vai enchendo. Já tem tudo que é coisa aqui. O cara é bebendo. Nossa, senhora. E foi do show. Agora eu não lembro. Ou do acampamento, cara. Ixi, da faculdade tem muita história, hein, cara? O Bruninho. Um abração pro Bruno aí, cara. Saudade. Se for começar, não terminar. Olha aqui, ó. Estou abrindo a caixa de segredos. A caixa de segredos funciona o seguinte. Tem aqui uma caralhada de pergunta pessoal. Você escolhe uma dessas aqui, entrega o papel pra gente. A gente lê a pergunta e você nos responde. Então, qualquer coisa ofensiva, foi você que escolheu a pergunta. A culpa não é nossa. Tudo isso pra mim ou é pra todo mundo? São dez perguntinhas que você vai escolher. É aleatoriamente. É aleatoriamente. É aleatoriamente aqui, que eu tô até mexendo aqui. Tem uma que tá querendo sair já. Escolhe um papel e entrega pra mim ou pra Jenny. 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 Só um? Só um por enquanto. Vamos ver. Eu vou ler qual pergunta. Que pergunta é? Ai, ai, ai. Qual a briga mais idiota que você entrou? Cara. Pode chegar o microfone mais perto. Eu não entrei. Tem duas. Uma, eu falo, idiota foi de família, né? Besta. Mas, briga, briga, cara. Eu tava saindo dos Tony's uma vez. Olha só. E eu tava meio bêbado, né, cara? E tava rolando uma briga. Aqui. Na calçada, na esquina. Eu passei no meio da briga, velho. Eu bêbado. Os caras... Os caras estavam suqueando mesmo. Não sei se era uma gang contra uma turma assim. Eu passei no meio, cara. O cara abusado. Bandão, pé na areia, assim. O empurrão que o cara me deu foi igual uma roda punk lá em Brasil. Eu fui dar uma de besta querer bonsar entrar na roda punk. Mano, me levou... Deu um empurrão, assim, que eu atravessei a roda inteira. Eu falei, o empurrão me salvou. Já peguei o embalo. Eu falei assim, cara. Me empurrou, assim. Deu um peteleco, assim. O outro deu um empurrão. E eu... Com o embalo, eu cheguei no carro, assim. Aí o cara já veio com uma pedra desse tamanho, assim. Pra atacar, velho, é sorte. Tinha uns amigos ali perto, ali. Joga, joga. Mas foi besta, assim, cara. Eu devia ter desviado na rua, né? Nem ligou, só entrou, só. Já passei no meio da briga. Eu adoro essas perguntas. Quem ia imaginar isso, né, bicho? Vai lá, mais uma. Vamos ver. São dez. São dez. Aqui a segunda perguntinha aqui. Esse papel é grande, hein? O que você se interessa... Pera aí. O que você se interessa e a maioria das pessoas não sabe? O que você gosta, o que você se interessa e as pessoas não sabem? Cara... Tem algum negócio? Eu não sabia que ele lutava, eu não sabia que ele era da saúde, eu não sabia um monte de coisa que eu queria aprender. Tem que pesquisar a vida do entrevistado, Tini. Mas isso é escondido, né? Isso foi bem pessoal, eu falo só mais... Pouca gente sabe que eu treinei muito tempo, até me esfolar tudo, né? Não tem nem... Não ia dar nenhum tapa hoje. Dá um tapa, quebra o dedo, dá um vergalhão. Mas o que você se interessa e tem... Que as pessoas não sabem que você se interessa. Não sabem, ninguém sabe nem... Cara, eu vou falar besteira pra mulher, né? Tô brincando. Ninguém sabe que você se interessa com mulher. É, eu sou todo mundo, pensa que eu sou... Eu sou meio homem, esse homem gatinho. Você gosta de rola. Eles pensam que eu gosto de Rolling Stones. Não, eu gosto... Cara, não sei, cara. O pessoal sabe, culinária... Vixe, cara, me interessa mesmo, me interessa. Cara, eu não falo muito, são seriados. Alguns seriados eu gosto, quando eu tenho tempo pra assistir. E agora eu tô mais focado em aulinha de violão. E aprender a tocar. Fazer uma aula de violão. Muito bem, né? Respondi muito não, né? Antes de tarde, tá ótimo. Pegue mais uma. Jenny. Eu tenho medo de abrir alguma coisa. Aquela música de suspense. Qual o lugar mais lindo que você conheceu? Alas. Aí eu tenho que me dividir, hein? Aqui, nosso... Desde a nascente do Rio Formoso, eu vim esbravando por dentro do Rio até bonito. Pantanal, não tem como. E agora, atualmente, eu fui pra Florianópolis. Lá é lindo também, né? Nossa, cara, aquele morro do urubu ali, apesar do nome, urubu é lindo. Eu adoro urubu. Eu sempre quis ter um urubu melhor que uma galinha, eu acho. É, urubu é bonitinho. Cara, é muito, muito... Um bichão exponente, cara. Você já viu eles correndo? Cara, é muito massa, cara. Eu adoro urubu, cara. Eu nem de futebol gosto. Eu fiz uma trilha, assim, a vista, assim, cada vez que eu vou pra Bahia, né? Pro litoral. Mas, cara, eu já tive a honra, graças a Deus, a oportunidade de ter viajado bastante no litoral brasileiro todo. Eu não tinha ido... Fazia mais de 10 anos, acho que, ou 10 anos que eu não ia pro sul. Mas aí, lá em Floripa, eu pirei o cabeção, sabe? Tanto que eu falei, cara, essa música eu não lancei, não cantei nem na minha cidade ainda. Eu botava o playback lá. Playback não, é o VS. E cantava em cima das batidas. Porque a hip hop é mais massa, né? Mais fácil que eu falo, né? Você tem uma banda automática ali, né? As batidas tudo, né? Aí, banda eletrônica. Acho que foi... Tem uma mescla, cara. Então, são vários lugares, então. É o Pantanal aqui, nossa região do Pantanal. É, Brasília, Chapada lá. Nossa, cara, uns lugares incríveis. Se alguém quiser me levar pro Pantanal, pode levar, tá? A gente faz manos de barros na estrada, né, Jane? Fazer o comboio. É o comboio dos manos de barros. É, não, e eu tenho canal também. Eu tenho canal, o Comboio na Estrada, né? Eu comecei vendo o comboio. O primeiro que você começou, né? É, o primeiro que eu comecei foi o Comboio na Estrada, que a gente viajava e ficava mostrando. Agora não tem dinheiro pra viajar mais. Ah, tá querendo fazer um, tá querendo fazer um. Eu tava precisando de uma cozinha pra fazer um programa de culinária, cara. Eu sei cozinhar também, me chama. Não, gente. É, o programa todo, todo programa, não é só igual eu lá no programa passado, não deu pra passar a receita, né? Aí agora, tipo, só eu vou, a pessoa fala, pô, eu sou chefe também, tenho um prato. Pô, eu falei, mas essa é a minha intenção, ir num lugar lá. Levar a galera. É, mostrar como faz um risoles lá no Salgadinho que patrocina a gente. Lógico. Como que faz isso lá no outro lugar lá. Como que faz o prato tal da casa. Ganhei bastante convites, assim, né? Pô, que legal. Tô precisando de um patrocínio de pôr de gasolina, né? Gosto de gasolina, né? Isso aí seria incrível. Olha a música que eu tenho orgulho é a musicista da Juliana. Tá louco. Maravilhoso. Mais uma. É, deixa eu parar de ter falando mais que a boca. Três. Três ainda tem. Três agora, quarta. Caraca, esse é grande, hein? Esse papel é grande. Exato. Esse, grosso. Tão me xingando, certo? Ah, você falou que gosta de série. Qual personagem de filme ou série que você viu por último que te salvaria de uma terrível encrenca? Vai ter que ser o que você viu por último. Cara, o que eu tô assistindo agora, cara, eu tô terminando de assistir o Fear, né, cara? Que o Walk of Dead foi uma tragédia, né? Uma bosta, né? Acabou pior que o Lost, né? Nossa. Conseguiram estragar, cara. É também 235... A série mais foda do mundo... É 235 temporadas, também é sacanagem. É, não, enrolaram muito, enrolaram. E o Fear tava assim, né, porra, já soltaram, falando um spoiler aqui, já soltaram uma ogiva, já vão fuder tudo logo, soltam uma ogiva. Agora vamos ver o que que vai acontecer. Nem com a ogiva, matou o zumbi, pô. E o zumbi sem olho, né, ele vai e a gente enxerga. Vai de você. O zumbi tá só esqueleto, assim, não tem olho. Ele vai... Ele tá lá. Ele te fara. Eja, ele vai. Pior que cachorro ali. Eu falei, é isso que eu fiquei entendido. O filme de zumbi, né, cara? Então, quem dessa série ia te salvar? Cara, eu vou falar da Casa de Papel, cara. Eu ia chamar o Berlim pra me salvar. Berlim? É, eu assisti a Casa de Papel. Pode ser arrogante, pode ser isso, mas eu gosto muito do Berlim, cara. Não me identifiquei com ele, assim, mas eu gostei muito. Achei muito massa o cara, o personagem. Pela cara dela, você não assistiu, né? Eu não assisto séries. Eu não assisto o primeiro capítulo, porque eu tenho um problema com vício. Ah, você vai ficar três semanas só preso em casa. Só três semanas. Mais uma, vai. O truco, opa, perdão. Truco. Seis, já foi seis. Esse aí, o papel tá pequeno, por enquanto. Tá. Qual parte do seu corpo você gosta mais? Cara, do meu dedo irroer. Literalmente. Eu roubo meus dedos. É literalmente. Não é gostoso, eu me como. Literalmente gosta mais que come o dedo. É, cara, porque eu sou... Puta, o que que tem de bonita? É, maravilhoso. Vai mais uma. É sério, eu comei os corinhos aqui. Eu comi os corinhos. Eu rouia muito a unha. A parte mais gostosa do seu corpo é a unha. A unha a gente gosta. Ela vai cuspindo. Olha só, você ficaria sem celular pra casar com o amor da sua vida? Isso inclui todas as redes sociais. Cara, ficaria. A gente é besta, né? Por amor trouxa. A gente faz tudo, né? Eu tenho gente mais besta que a gente faz. Fica besta quando tá apaixonado. Eu não sei o que é isso, mas muitos anos já. Faz tempo que não apaixona? Tá fechando o ciclo já, cara. Tipo, quando você namora 10 anos, 12 anos, né? Igual quando você fuma 10 anos, né? Namorar 10 anos, aí eu fui casado 10 anos. Aí você fuma 10 anos. Pra você se desintoxicar do cigarro. Você tem que ficar 10 anos sem fumar, né? Aí eu falo brincando. Quando você foi casado 10 anos, se foi coisa boa, coisa boa. Eu tenho uns 10 anos pra você esquecer. Parece que a gente ficou ferrado. Tô brincando. A gente vai mais de 15 anos. Mais de 10 anos. Nossa, eu fiquei com galera de tempo aí com uma pessoa casada. Não, eu fiquei... Eu fiquei com uns 12 anos também. O meu tá dando 8 agora, que eu tô solteiro. Aí eu falei, eu vou esperar fechar o ciclo aí. A esperança a gente não tem não, cara. Tá bom, eu acho que já foi pra mim, né? Porque eu fiquei 4 anos casado, já tô a 6 solteiro. Então já passou. Já foi o detox já. Eu tô precisando dos detox. Só aquele chá verde não adianta não. Chá de capim, chá de capim. O que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida? Cara... Aí, suspensa. Não posso falar essa, cara. Por quê? Pode sim, pode sim. Pode falar. Cara, se fosse um amigo meu, ele ia falar palavrão, velho. Não pode falar palavrão, não tem problema. E eu nunca fiz ainda, cara. Falaram que é pra dar o cu, mas... Pelo menos uma vez na vida. Eu não tenho essa coragem, né? Eu sou muito brocha, muito covarde esse ponto. Olha, isso aí, ó... Ah, não, eu não, eu não. Seu amigo, acho que tá... Não me falaram, cara. Não, todo mundo fala. Eu passo, eu passo adiante. É, eu falei, eu já me fudei tanto. Vai querer tomar no cu de novo, velho? Não, não rola, velho, não rola. Meu Deus do céu. Tá, próxima pergunta. Vai ficar registrado que o de Buenos quer dar o cu, velho. Não, vai lá em Bonito, vai lá pra Bonito. Pantanal, conheceu Pantanal. Mudou a resposta agora. Conheceu Pantanal, vai lá. Oitava pergunta. Você teve a chance de ir pro passado e consertar um erro seu. Qual seria? Cara, estudar mais música, investir nessa parada. O meu erro foi cantar errado. Cantar errado? Eu cantava, às vezes, tentando... No começo, igual o D2. E pra gente atenção, é D2! É igual o cara do Link Park lá, né? Pô, não deu muito tempo, velho. É, o cara já perdeu. Não tinha voz mais, cara. E eu cantava muito. Cantei uns oito anos, assim, errado. Nossa! Aí depois, quando eu fui fazer um show, assim, aí no outro dia eu tava... Sem voz. Eu falei, puta, filha, eu tô sem voz. Tinha uma gravação na outra semana. Aí eu fui no médico, não tô rindo, me passou a fono. Comecei a fazer aqueles exercícios lá de vibração glótica. É, o Lax Vox lá. Aquele canudo de silicone numa garrafinha de água. Não faço ideia. É a mesma coisa que essa vibração aqui, ó. Aí você põe o dedo aqui, ó. Tá vibrando. Aí você faz, tipo, um minuto isso antes de cantar. É, um aquecimento vocal, aquele... Eu nunca fiz isso. Aquele bam, 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 sabe? Aqueles aquecimentos. Não, pior que eu não sei. Então, eu nunca fiz. Aí tem uns que você fica fazendo, tem que fazer meia hora antes de cantar e meia hora depois. Aí, cara, eu comecei a fazer isso. A fisioterapia que eu falo lá com a minha... É porque é um músculo, né? É uma fono, né? Mas é uma fisioterapia. Ela fazia laser, fazia umas coisas, assim, pra regeneração das células e tal. Como diria nosso amigo Rairan, aí tem dinheiro, hein? Tem nada. Aí tem dinheiro. Tem nada. Plano furado, cobria aí em dez vezes com as Bahia. Aí só que... Aí comecei a ficar melhor, cara. Você cria... E a veterinária? A minha fono, a minha fono, ela falava que eu tinha uma puta potência vocal, né? E eu não acreditava nisso. Falei, cara, mas meu fôlego é curto. Eu falei, agora você distribui. Não sabia fazer aquela burra daquela respiração do diafragma. Cara, eu faço diafragma aqui, ó. Cara, dói minha coluna, velho. Parece que tá morrendo já. Parece que tá morrendo, mas não tinha nem fazer sexo. Dói já, cara. Imagina o diafragma aqui, a coluna. E tinha aquele exercício do papelzinho, assim, na parede. Você fica assoprando sem o papelzinho cair, velho. Colocava o papel, assim, na vertical. Mas quanto tempo? Até se aguentar, cara. Aí morre, já cai aqui no chão, já desmaia. Até o papelzinho cair, assim. Mas você morre, velho. É uns exercícios muito mal. Eu tô assustido pra fazer umas coisas dessas. Eu tô assustido pra fazer umas coisas dessas. Os exercícios ajudavam, cara. Eu ficava rouco, né? Eu tenho uma voz que não é pra cantar, né? Minha voz não é pra cantar, né? Enquanto ele termina de responder, a próxima é sua também, né? A próxima é minha? É, eu vou no banheiro e já volto. Ô, vontade. Faz igual eu, o programa não tinha nem... É bom que tem dois aqui, né? É. Aí dá pra eu ir no banheiro. Eu apresentando o programa sozinho, cara, me mijando. Eu não vou no banheiro e já volto aí. Mas é bom, eu chamo o intervalo e já é. Tá. Essa é engraçada, olha. Ninguém tinha clipe aquele dia pra passar. O que você faria se fosse um fantasma recém-morto? Hum, cara, eu ia assombrar muita gente, hein, mano? Se eu conseguisse, né? É. Você ia puxar o pé da galera. Lá pra Brasília, hein? Nossa, se tentar matar alguém de susto ainda, ia ser melhor ainda. Vem comigo. Fazer igual o... Fazer igual o Ghost daqui encarnando o corpo da pessoa. Isso faz a pessoa cair no prédio. Vixe, eu ia lá em Brasília, cara. Ia fazer uma limpa lá. Ia fazer uma limpa. Eu acho que é só assim mesmo. Meu Deus, pior, né? Tem mais um ainda ou não? Tem, tem a última. A última. Questão. Vou pegar um pequenininho, mas tenho medo dos piruques. Tá de novo, mano. É. A polícia. Eita, esse é a polícia, meu. Ok, então a última, né? Agora a última pergunta. A última pergunta. E a gente muda de quadro também, que nós temos mais 15 minutos de programa só. Meu pai do céu. É, o convidado fala mais que é a boca também, né? A gente tem um outro quadro lá ainda. Esse cara nunca mais vai chamar. Se você fosse uma atriz famosa, tem que ser atriz, qual galã você beijaria? Nossa, são tantos. Essa sempre sai também. Sempre sai, né? Tem que chacoalhar direito ou arrumar uma caixa maior, né? É, eu não tenho tarinho, cara. Eu não tenho tarinho? Não tenho essa curiosidade com o homem, cara. Não sei porquê. Mas aí ia ter que ser um bem barbudo pra não encostar na boca, eu acho. Ou, vamos falar, o Amir Sater. Nossa, o Amir Sater. Eu vou tentar dar um beijo nele. Eu tenho que disputar com a minha mãe. Minha mãe adora ele. Eu tenho que ser um barbudo assim. Ele encosta o menos possível. Ai, meu Deus do céu. Ok. Olha só. Então, nosso próximo quadro é o Com Quem Você Divide o Tereré. Isso aí a gente roubou. Ah, eu não gostei do chapéu. A gente roubou do Raul Gil, pra quem você tira o chapéu, né? E vamos fazer essa. Tá falando com o Dan, hein? Aham. Produção já lá. Nós vamos colocar na tela aqui a primeira foto. E vamos ver. Vai aparecer um pouquinho que eu vou avisar. Com quem você vai avisar lá? Isso a gente conhecida. Aí você vai ver. Olha, já pede massa fresca aqui. Cara, essa massa aí ainda tô com tesão. Desde a pandemia comeu essa massa. É, rapaz. Eu vou pedir, pode deixar. Deixa cair um trocadinho lá. Deixa cair um trocadinho aí, né? Cai um trocadinho lá. Aí no lugar do miojo eu pego. No lugar do miojo, olha lá. Divide o Tereré? Com quem você divide o Tereré? Vamos ver. E aí vamos ver a nossa pessoinha aí. Cadê? Primeira pessoa. Rairam Chama. Ah, cara. Esse cara aí eu tenho medo às vezes de dividir. É, mas a gente já divide até tanta coisa com ele. A gente foi um puteiro junto. Eita, pega! Eu não dividi nenhuma puta. Meu Deus, seu. Eu já dividi tanta coisa. Dividir a profissional também, não? Eu só dividi a cueca. Eu só não empresto minha cueca pra ele. Eu tenho medo de pegar uns caras, bicho. Dividir a profissional também, não? Já as... As profissionais? É, mas é aí que me arrasa. Não é literal. É como se, tipo assim... Quanto você é amiguinho dessa pessoa? Quanto que você é amiguinho, né? 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 Quanto que você é amiguinho, já não vai dividir. Você é muito amiguinho, já. Você é muito amiguinho dele. É miglis. É miglis. Manda um abraço do Rairam. Um beijo, Rairam. Boca de égua. Boca de égua. Boca de égua. Eu falo boca de bidê agora. Cada dia a gente inventa uma. Fica trocando, hein? A gente inventa uma. Boca de esgoto. Cada dia ele inventa um. O cara é muito foda. Ele é articulado nas comunicações, né? A formação dele, né? Ele é muito bom com a comunicação. Maravilhoso. Tanto que o primeiro Fala Campão, eu fiz questão de estar com ele. Tantos outros que ele quiser. O Fala Campão, o Toca do Jacaré. O Fala Campão, eu comecei com ele. Você estava com ele lá, inclusive nós participamos também do Fala Campão. Ele me introduziu no programa. Ele te introduziu. Foi inesquecível. Vamos lá, Dan. Próximo. Leonardo Macanhão. Macanhão. Eu adoro esse nome, cara. Eu adoro esse nome. Macanhão. Macarrão. Já dividi biquinho também com ele. De garrafa, boca de garrafa. Devia ser engraçado. E tocava com você também, né? Já tocou. Ah, inclusive uma gravação do Pais e Amor. Eu até vou fazer um spoiler, a gravação ele gravou comigo. Olha aí. Com o DJ e tudo. E ele é um puto do guitarrista. E aqui falaram, cara, você vai colocar DJ com guitarra? Chega lá pra ela, um showzão lá com DJ e guitarra, cara. Pô, falei aí, a minha ideia aí, cara. As coisas fluem, né? Gente boa também. Vamos lá. Próximo. Fábio Corvo. Bando do Velho Jack. Sou fãzaço dele. Ixi, conheço há muitos anos. Sou... Ele é polêmico também, né? É. Ele causa ali... Eu não sei, assim, tem uns amigos que a gente fica com medo, assim, de pegar herpes só, mas... Mas eu já peguei tanta coisa... Fica com medo de pegar herpes. Você é foda, né? Não, dá até um beijo na boca dele se ele quiser, cara. Eu não sou gay. Eu não sou gay. Lembra daquela pergunta da atriz? Eu lembro que é o nome do cachorro dele. Me come. Me come. Eu não sou gay. Me come. Me come. O cachorro do cara era me come. Então, aquela pergunta, se fosse uma atriz, você ia beijar o Fábio Corvo, então. É verdade. Também. Bonitão, cara. Eu me inspiro nele também. Não no estilão, não copio, mas o cara... O dele é azul, né? O óculos do meu é amarelo. É. Tem luz na balada. Aí... Casa das Luzes também incomoda muita gente. Eu... A luz é terrível, né? Puta professor, cara. Ele é maravilhoso. Já levei pra casa, já me levou pra casa, assim. Um ajuda o outro. Um se apoia no outro, um tá bem. É, tem que ser, né? Maravilha. História, história, esse cara aí... Ótimo. Próximo. Próxima personalidade. René Lala. Os caras... Já dividi, já. Tereré Coelho, já. É, já dividi. Já dividi, Tereré Coelho. Não sei, não gosto de Tereré, não. É só cachaça. É só cachaça, só. Só o Whisky, Jack Daniels. Não tem nada contra ninguém, não, cara. Não, mas eu não tomo mais Tereré Coelho, não. Fugiu, não. Acabou a rodinha de Tereré. Eu vou roubar as quatro, meu. Com quem que você... Eu dividi, né? Quem você deixou ele entrar na roda? Já era. Nada se criou, não se confia. Aí só dá o Raul Gil. O Raul Gil é processor dois de uma vez. Tá processando a gente. Vou ganhar duplo. Raul Gil processando a gente. Quem que você coloca na roda? Então, você não divide o Tereré Coelho? Cara, eu já dividi muito, cara. Mas hoje eu passo. Eu passo. Cada um leva o seu. Ultimamente, na pandemia, eu tava levando um entrevistado. Eu levava o meu e falava, leva o seu, tá? Eu levo só a água. É, a gente divide a água, né? Cada um com o seu Tereré. É igual cada um com o seu cigarro. Enrola o seu aí. Não põe a boca na boca de ninguém. Igual do jamaicano. Ninguém dá um com o seu. Ele não põe a boca na boca de ninguém. Não põe a boca. Já tava beijando o Corvo. Já tava beijando o Corvo, agora não quer nem dividir o Tereré com o Largo. O Corvo já beijou todo mundo. Pensou em dar um beijo no Corvo, beijei todo mundo. Ah, enfim. Eles bem bobão. Eu acho que é o último agora. Próximo. Não, não. Ainda tem, não. Ainda tem. Sória. Mochileiro. Esse mochileiro tá escrito meio coisado. É com o CH o mochileiro. É com o CH? É mochileiro com o CH, pô. É, mas o U tá certo. É, que ele é Mu mesmo. Mochileiro. E aí, o que que tu acha do Sória? Ele, não sei se vai vir o Bagri também, os dois fodásticos. Já tomei muito Tereré. Tomo Tereré com ele até hoje. Tranquilás, tranquilo. Divido. Ele é um monte de pessoa. É pisciano também, né? Fantástico. Ele é pisciano, é por isso. Ai, coitado. Que isso? Eu vou coitado dos cancerianos, né? Também. Não, a Jenny é leonina. Leonina. O Kundera é canceriano. Ah. É. Leão com câncer morre. Leão com câncer morreu. Esse é bonito, né? Esse é outro que não... Esse não envelhece nunca também, né? No álcool. No álcool não, no... Formol. Formol. É verdade. Então, eu tô aqui... Nós estamos brigando com a agenda aqui pra poder trazer ele toda vez... Que os caras tocam demais, né, bicho? Eles tocam demais. Verdade. A gente tá brigando com a agenda pra trazer ele, desde quando era no outro estúdio. Acho que é o último agora, né? Não? Mais um. Mais um. Manda lá, então. Márcia Moura. Márcia Moura, outro professor aí, cara. Gente boa pra caramba. Admiro muito, cara. Converso com ele direto. Direto não, né? Faz um tempinho. Foi um dos primeiros elogiaços do meu novo... Eu só mostrei uma prévia, assim, do trabalho, né? O cara falou, porra, aí você se encontrou. Aí eu falei, pô, eu ouvi um elogio desse cara, né, cara? E ele toca muito mais. É, fala que você toca, né? Maravilhoso. Eu falei, pô, não sei se ele quis dizer que, porra, né? Finalmente, você parou de tocar rock. De tentar rock, daí tá, chega, né? Finalmente, você se encontrou. Então, eu gosto muito, admiro, né? Foi um dos nossos conselheiros aí de cultura do Estado também. Admiro. Professor também, professor. Maravilha. Professor de música. Ele é um amor de pessoa também. Rockefeller. Rockefeller. Inclusive, agora a gente também tá com agenda com o Paulinho, né? Do Rockefeller. Paulinho Paulão. Paulinho Paulão, né? Ele vai entrevistar ele também. Eu falo, Paulinho Paulão, do Vozerão. Do Vozerão, né? É, do Vozerão. Vamos lá, próximo. Caio Dutra. Caio Dutra. Quem que é esse, hein? Ele é bonito, hein? Ele é bonito. Eu achei que era o Assato, velho. É, boa. É os guitarreros. Hoje é dia dos guitarristas. Pô, os caras tem quantas guitarras, velho. Tá louco cada vez que ela tá com uma diferente. É verdade. Eu vi é uma branca, ele tinha uma brez estrela, né? Tem dois braços. Você é rockstar. É, tem dois braços. Ah, eu queria tomar um tereré com ele, mas é mentido, não me chamam. Ah, é? Eu queria tomar um tereré comigo. Vocês não dividem tereré? Vocês não dividem tereré? Não, divido, não. Eu dividiria o meu tereré, eu dividiria a minha cama, tudo. Tô brincando. Não, cara, é bonitão, né? Ah, meu Deus. Não, mas eu não... Agora foi, já, né? Não tenho... Assim, a gente tem... Já vi muitos shows, né, cara? A gente não tem aquela... Já tentei, né? A gente falou, vamos fazer uma parceria e tal, vamos fazer e tal. Mas assim, aqui tem muitos... Eu falo... Não é as panelas, não, né? Como que chama? Os grupos mesmo, os nichos musicais. Nichos, né? Não falei lixos. Os nichos... Vai morrer aqui. Dos ecossistemas musicais. Eu falo que é uma promiscuidade musical que rola aqui. Que um toca com o outro, um rouba a música do outro. Aí a gente fala brincando de roubar a música. Olha o dinheirinho aqui, ó. Só sonho o nariz de um lado aqui. Só sonho o nariz e tossiu o quê? Tossi até agora. Tá tossindo no coração. Eu ia dar um gole. É boa, né? Eu falei. Eu ia dar um gole. Ele vem aqui... Ele vai... Meu Deus. Mas assim, tem a... A galera... Então, às vezes, é tão corrido. O bicho toca pra caramba também. Sim, ele toca com dezenas de bandas. 16 bandas, 20 bandas. É, por aí, né? 130 bandas. 130 bandas. Aí, então, assim, nunca... Quase nunca se vê. E eu não tô indo pras rolês, assim, né? Os rolês eu fiquei interessado. Não sei de hoje o nome. Fica legal. Eu vou perguntar nos bastidores. quando você vai tocar hoje. E... E é isso, cara. Tá explicado mesmo. Eu queria tomar um telé com ele. Queria tomar um telé com ele. Já me convidei, inclusive. Aí, tá vendo, cara? Aí, eu fico convidinho. Mas não quero. Ele toma um telé. Não sendo com o Sprite. Com o Sprite ou Tang, né? Com o suco, com o Tang. Tem que ele bebe cerveja. Ele tá chorando, mano. Também. E você acredita que foi por causa do tom da voz dele que ele desafinou? Meu Deus. Minha voz é... Minha voz é de tacuara rachada, cara. Imagina eu cantando. Você viu eu cantando. Não tá tão mal aquele dia, né? Não, você canta bem, pô. Não, mas quando o pessoal... Então, essa é a atitude que eu quero falar diferente. Só que você foi falado aí. Eu tenho vergonha da minha voz. Ela é na zonada. E, às vezes, eu faço aquelas piadinhas. O pessoal tá ouvindo em público, assim. Tava ouvindo uma música... Eu vou lá e brinco assim. Foi um pedacinho disso que saiu. Ah, eu sempre tenho essas piadas. Eu sempre falho a voz. Meu Deus do céu. Mas então... Imagina o sacrifício que é pra cantar. Eu imagino... Para as pessoas que querem te encontrar nas redes sociais. Isso, é verdade. Deixa aqui seu contato. Seu programa. Cara, quem quiser... Todas as informações possíveis. Vou adicionar meu WhatsApp de dinheiro. Mas eu divido depois. Só... É. Quem quiser mandar Pix... Pix também. Meu telefone é... 992-17-0882. Repetindo. 92-17-0882. Fala com o de Buenas. Toca do Jacaré. Tá? Toca do Jacaré na quarta-feira, né? Toca do Jacaré toda quarta. É das oito... É live... Ao vivo. Às 20h às 22h, ao vivo. Ao vivo, ó. Por enquanto estamos ao vivo, né? Aos trancos e barrancos. Tô picando sem cair. Tenho... Tenho... É... Pode colocar lá youtube.com barra... YouTube... É no YouTube se você vai procurar lá. Toca do Jacaré. Mas você vai ver que vai aparecer um monte de pesqueiro lá. Não é pesqueiro, né? É programa. É programa. É programa. Programa. É programa, né? Mas Toca do Jacaré vai aparecer já lá. Os pesqueiros misturados. Aí no... No Instagram, se quiser me derrubar lá. É... Arroba dibuenas underline. E tem Toca do Jacaré é MS. Maravilha. Bem calma. Tem algum projeto agora de show? Alguma coisa ou não? Cara, a gente tá fechando essas gravações. Aí vai ter um lançamento... Eu esqueci o nome do bar ainda. Mas aí tá fechando o lançamento em dois lugares. Vai fazer um show tipo o Dibuenas e a Neblina. O Dibuenas virou Neblina. A Neblina virou de banho. Não sei. A gente vai preparar um espetáculo. Uma parada massa. Aí já vou ver se eu consigo lançar tudo junto. Um clipe. E essas músicas. Uma festa. Fazer um show. Uns convidados. Igual aquele do lançamento do programa. Tem os quitutes lá. Igual aquele do bar lá. Que toca blues lá no centro. Que a gente teve um evento lá. Colocou salgadinho e tudo. Então assim. Quer fazer um lançamento legal. Pessoal e a gente interagir mais. Chamar mais gente que quer participar também. Às vezes não tem oportunidade. Claro. De tocar. E aí tô gostando muito do holandês. Tá dando voz pra todo mundo, cara. Que sempre quis cantar. Acho que da pandemia também. Deu muita coragem o pessoal sair da toca. O pessoal ficou desesperado. O pessoal veio com sangue nos olhos. Então vai estar. Ainda tá uma meio batalhinha. Uma guerra. Não sei. Sei lá. Uma coisa. Parece que alguns não aprenderam nada ainda. Mas assim. Mas a gente tá indo, cara. Muita gente aprendeu. Mudou, cara. Então assim. Então a gente tá nessa luta aí. E eventos. Tô preparando já um evento agora. Pro Dia Mundial do Rock. Um puto evento. Talvez a gente vai trazer um nacional. A princípio. Esse ano a gente não fechou nenhum internacional ainda. Contrata a minha banda. É. Eu tava querendo trazer o Kiss. Mas o Kiss só vai ficar até maio no Brasil. Porra. Mas aí vamos ver se até o final do ano a gente consegue o Gus. O Prometer uma vez o Bon Jovi em Campo Grande. Falei. Eu vou ver se eu consigo. Caralho. A gente fazer essa parada. Caralho. Você é brabo mesmo. Eu tô enchendo o saco. Mas a gente quer fazer. A gente vai botar no cenário. Se Deus quiser é o nacional. O nosso estado aqui. Massa. Tá. Não vou falar que é atrasado até no fuso horário. Mas vamos deixar. Vamos deixar. Vamos deixar bem na frente. E quero fazer a massa contigo lá. Gravar o. Vamos gravar. O laricando. A hora que você quiser. Tô à disposição. Esqueci. Eu te trazei um tempero muito bom, cara. Tipo um orégano. Assim. Você colocar por cima do macarrão. O primeiro convidado que me oferece um presente. Você ficar relaxado. Pensa você comer um macarrão. Você nunca ia comer um macarrão. Mas as pessoas só dão presente pra ele. Ninguém dá presente pra mim. Não. Mas era pra vocês comerem um macarrão junto. É. A gente come macarrão junto. É aquele item. Orégano. É tipo um orégano. Mas é umas ervinhas que eu faço. Ervinhas naturais. Ficou muito bom, cara. Mix de ervas. O cheiro ficou melhor de tudo, cara. Maravilha. Tem até pólen. Pólen. Comestível nessa parada. Meu Deus. Saudável isso. É saudável. Pólen é bom. É comestível. Caralho. Nem imaginava isso. É um pólenzinho. Já comi pólen na vida. É muito bom, muito bom, muito bom. Bom. Então. Tem umas flores comestíveis, né? Tem também. É, o pessoal mistura até na massa também. Ah, eu adorei. Na massa de macarrão. A flor. E tem a flor macho. Tá bonitinho. Depois eu explico nos baixos. É. Bom, é isso aí. Estamos chegando mais ao final do nosso programa. Já? Já. Duas horinhas de bate-papo. Não deu duas horas ainda, né? Mas o horário hoje tá meio apertado também. Ó, vocês ficam de olho no programa aqui, ó. Tô de olho no programa, tá? Tô de olho. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Você acha a gente também no Instagram e Facebook, os Manos de Barros. Se você quer que a gente entreviste alguém, já comenta aí, fala o nome do seu artista preferido, que a gente chama pra cada programa também. Se quiser ser um patrocinador nosso, pode entrar em contato também, que a gente tem preços especiais pra você ser um dos nossos patrocinadores também. Não é verdade? É verdade. Então, muito obrigado, Tigoenas. Quero agradecer a vocês, viu, pelo convite. Muito obrigado mesmo, de coração. Uma honra, tá? Pô, a honra é nossa de você estar aqui. Só vem artista grande aqui, foda-se. Eu falei, pô, cara, que honra mesmo, cara. A honra é nossa, muito obrigado. Com certeza que você faz parte da cena. Desculpa, qualquer coisa, é bagunça. Não, pô, eu gosto até assim, eu gosto de dar risada no programa. É, mas é isso que é o segredo. Eu sou até lágrima hoje. A Jane até chorou, que tanto que riu. Margado. Mas é isso aí, então. Obrigado pela presença. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. 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 E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é a realidade. Eu tô falando do site 123descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos. E a cada compra você acumula cashback pra utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto. Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente.